Bom dia! Ai Jesus! Bom dia meus amores! Bom dia! Ai meu Deus do céu do céu do céu! Bom dia gente! O que que eu fiz? Ai Senhor! Bom dia Romero! Tudo bem querido? Ó gente! O que que eu fiz? Oi mamãe! Ai vocês estão bem feitas nesse domingo? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Ó gente! E sabe o que eu fiz agora? Tô com a Jennifer! Bom dia minha linda! Ó Jennifer! É o seguinte! Vou contar uma coisa pra vocês! Vocês estão me ouvindo? Então! Eu tava de boa aqui preparando a live! Ai eu preparei tudo! Acabei de preparar toda a live agora né? Aí tudo bem? Beleza? Ai eu falei... Ai melhor eu olhei assim na câmera né? Olha lá! Eu não tô tão assim desarrumada né? Até que eu tô mais ou menos! Aí eu iniciei a live! Aí eu iniciei a live! Eu não penteei o cabelo! Eu não me arrumei! Eu não troquei de roupa! Ai Jesus! Eu não troquei de roupa! Eu não pentei nada! Bom dia! Bom dia! Adorei! Bom dia gente! Bora tomar um cafezinho! Ainda eu tô com um café aqui ó! Tá vendo? Tô falando! Caterina minha linda! Espero que seu irmão ganhe o campeonato lá tá? E aí Juliana! Tá bom todo querido? Bom dia! Como é que você está? Eu tô toda de sono, né? Eu não tô com maquiagem! A nervosinha não está com maquilagem! É porque eu não tô com maquilagem! Por isso que tu tá olhando assim e achando diferente! É porque rei rei! Eu acabei de fazer uma coisa inusitada! Eu acabei de deixar tudo preparado aqui! Aí eu ia agora tomar um banho! Trocar de roupa! Colocar uma maquilagem assim né? Pra ficar bonitinha, arrumadinha! Só que aí minha vontade de iniciar assim mesmo! Aí eu iniciei! Tudo bem, né? Acontece! Eita! Nois dia e domingo! Tudo bem? Bom dia! Eita! Nois! Bora, Michel! Michel não é maico, né? Bom dia! Como é que tá? E aí? Muitas tatuagens pra fazer? Deixa eu ver se tá dando pra ouvir a música direitinho aí, gente! Pois é, né? E aí, Rony! Tudo bom? Não estou... Não! Não tô combinando não! Eu ia vir com um vestido rosa novo! Beijo! Beijo pra você, Maicon! Tudo bem, querido? Bom dia! É... Deixa eu baixar essa música que tá muito alta! Oi! Jandailson, tudo bem? Gente, às vezes eu faço... É claro que eu não tô combinando hoje, né, gente? Eu não troquei de roupa! Eu ia vir com aquele vestido novo rosa lindão, mas aí eu falei... Ah, vou assim mesmo! Que coisa que eu fiz, hein? Eu acho que... Bom dia, gente! Ejam bem-vindos aí! Bora! Eita! Pera aí! Deixa eu subir isso aqui! Bom dia! Hum! Faz um barulhão, né? Desculpa! Tô maravilhosa assim mesmo! Obrigada! Que bom, né? Que bom porque hoje... Hoje eu tô aqui de cara limpa mesmo! Do jeito que eu tô acordei, eu tô aqui hoje, tá? Nem os dentes eu escovei! Olha só! É, Felicia! Mas eu tô cheirosa! Tô cheirosa! Hum! Deixa eu ver! O cabelo tá cheiroso demais, menina! Eu só não tô arrumada, mas tá tudo bem! E aí, Ju! E aí, Rony! Tudo bem, meu querido? Bom dia! Bom dia, Denilson! Eita, minha nossa! Bora, bora aqui pegar os passageiros, gente! Bora que eu tô com a comida! Ha! Bom dia, Juliano! Seja bem-vindo! Bom dia, Denilson! Bom dia pro Jonathan! Bom dia, meus amores! Sejam todos bem-vindos na mais uma livezinha da nervosinha! Todo santo dia, a partir das oito horas da manhã, fazendo barbeiragem! Desculpa! Bom dia, Antônio! Salve, Fábio! Sejam bem-vindos! Obrigada, pessoal, por chegando, deixando likezão, pessoal que tá compartilhando! Desde já! Muitíssimo obrigado! Deixa eu ver pra que live eu tenho que ir! É voltando, Felicia! Não é pra cá não, hein? Bora dar a minha volta aí, ô Juscelino! Vamos dar a minha volta com a nervosa que não é pra esse lado não! Gente, vocês já tomaram café da manhã? Tomaram aquele cafezinho da manhã cedinho? Ou ainda não tomaram café? Conta pra gente! Deixa eu ver se é pra cá! Ai, minha nossa! É pra cá, gente! Já tô passando em cima dos negócios aqui, viu? A autoescola souber! E aí, Pedro! Bom dia! Juliano Rezende! Bom dia! Bom dia! Com alegria! Salve, salve o Alves! Que também tá aqui com a gente todos os dias, né, Alves! Óculos escuro! Busca ele! Vou buscar não! Vou ficar assim mesmo! Vou ficar assim mesmo! Vocês vão ter que me amar do jeito que eu sou! Sem maquilagem também! É! Isso aí! Bora, Faldo! Bom dia! Não vou colocar óculos não, mãe! Deixa meu oi assim! Só porque ele tá pequeno! Você não tá enxergando meu olho? E aí, Gise! Bom dia! Falando que eu tô linda! Tá vendo aí? Tá vendo aí? Gise falou que eu tô linda aí mesmo sem maquiagem! E vocês ficam mandando aí buscar o meu óculos, né? Eu não vou não! Deixa eu sem óculos aqui, rapaz! Se eu dou nada! Ai, obrigada, Tina Arte! Bom dia! Bom dia! Bom dia, João Eduardo! Bom dia, Juscelino! Sejam bem-vindos! Mais uma livezinha da nervosinha! Bora que bora, turma! Minhas horas! Bora! Ai, obrigada, Wesley! Bom dia, meu amor! Deixa eu colocar aqui na minha live! Deixa eu colocar aqui também, né? Vamos lá! Cadê eu? Ai, minha nossa! Cadê? 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 Deixa eu ver como eu fiquei aqui! Prontinho! É... Vai! Eu só tô me procurando ao vivo aqui, tá, gente? Oi, Samuel! Tudo bem, meu amor? Bom dia! Como já vai fazer? Nesse domingão! Tudo bem! Bora, Silvanete! Bom dia pra Silvanete! Bom dia, Janderson! E aí, Thiago dos Santos! Tudo bem? Ainda não recebeu seus beijos? Juscelino! Beijão pra você, meu bem! Um bom dia! Um dia abençoado aí pra você e pra todo mundo! E bora chegando, hein? Coloca a música! Não estão ouvindo? Tem um realzinho? Será que você que tá ouvindo música, não? Tem música! Acorda, Pedrinho! Que hoje tem barbeiragem, meu querido! Acorda, Pedrinho! Que hoje tem barbeiragem! Vem com a nervosinha! Eu sou barbeira, de verdade! Se eu não... Salve pro Vitor Hugo chegando! O Vitor Rafael também! Gente, se você estiver aqui pela primeira vez... Vitor, vocês tem 75 estrelinhas pra mandar grátis! Igual o nosso querido Vitor Rafael conseguiu mandar estrelinha grátis pra nervosa! Ô, Vitor! Um beijão pra você, meu amor! Ai, Vitor, pera aí que agora eu tô achando minha cara estranha, pera aí! Deixa eu ajeitar os belos, né? Pra pelo menos não fingir que tá tudo bem por aqui! Não, mas tá tudo bem por aqui, gente! É só que meu oi é pequeno assim mesmo, tá? Obrigada, Vitor Rafael aí, de coração! Obrigada, meu amor! Muito obrigada pelas 75 estrelinhas aí, gente! Olha, ele conseguiu mandar estrelinha engraçada! Vê se você aí que tá chegando agora também tem 75 pra mandar pra nervosa, beleza? Então simbora! Oi! É o Udo? Tem um gati meando! Oi, Felipe Brás! Bom dia! Bom dia, João Lourenço! Pedro Henrique e Jefferson compartilhando! O que é? O que você quer, Salen? Bom dia, Adriano! Tudo bem? Salve, Jonathan Ferreira, Felipe Brás! Bora chegando! E aí, Fábio? Tá ligadinho aqui? Então simbora, meu bem! Wesley, obrigada pelo compartilhamento! Olha o Xavier ali! Rapaz, Xavier faz tempo que eu não te vejo, hein? Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos, gente! Bora, bora! Já tomaram cafézinho? Quem aí já tomou aquele cafézinho da manhã? Quem aí ainda tá vendo se vai tomar café? O que é? Ah, Jefferson! O Salenzinho, ele é do nada, né? Do nada começou ali a fazer bagunça! Mas normal, normal, normal! Ai, Jesus! Bora chegando, gente! Galerinha, já estamos com 88 likezão aí, tá? Obrigada que tá chegando! Se você estiver aqui pela primeira vez, clicando na tela vai aparecer um sininho aqui pra ativar as notificações ou pra seguir. Se quiser, você segue, ativa as notificações que aí vocês vão receber notificação minha todo dia, a partir das 8 horas da manhã. Beleza? Bom dia, Renan! Tudo bem? Estamos hoje aqui, gente, no mapa RBR. Esse ônibus aqui é o Vista Bus DDD, né? Que não tá nada combinando com o meu visual. É porque, na verdade, eu ia vir de rosa. Só que aí eu... Eu acho que aí eu... Eu ia vir de rosa! Toda chique! Ai, Jesus! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, meu! Eu ia vir de rosa, toda chique com o meu vestido novo. Só que aí eu... Eu falei, ah, eu vou assim mesmo! Dormi pouco? Não! Eu até dormi bastante. É porque meu olho é pequeno. Você tá acostumado, Heihei, a me ver todo dia de maquiagem. É porque quando você não me vê de maquiagem, você acha a diferença, entendeu? Ai, minha nossa! Hello, Philip! Good morning! Ai, gente! Adorou, adorou! Pois é, né? Essa roupa que eu tava com ela dormindo, aí eu acordei... Eu vim com a roupa que eu tava! Feliz, meu menino! Por que você vai se arrumar e ficar bonito todo? Feliz! Agora é tarde, né? Pra ficar reclamando, né? Não, menino? Deixa assim mesmo! É assim mesmo, rapaz! Você tá certa, tem que... Ah, é? Beleza, Jefferson! Bom dia, Renan! Bom dia, Alex de Marse! Domingou, né, José? Hoje é dia, meu bem, de fazer nada! Exatamente! Hoje é dia de fazer nada mesmo! Nossa Senhora! Bom dia, Dayane! Bom dia, Dadé! Eu vim de pijama hoje! É isso aí, Dani! Vim de pijama hoje! Do jeito que eu me acordei hoje eu vim! Ah, minha Nossa Senhora! Ah, gente! Às vezes me dá umas dessas, tá? Eu faço isso! Nem é a primeira vez que eu faço não, vai! Já fiz isso antes! Hoje é dia de fazer nada! Eu inventei de novo! Foi sem querer querendo! Quando eu pensei que nós já tinha apertado no play! E aí, Paulo! Tudo bem, meu amor? Bom dia! Bom dia, Dudu! Bom dia, Baldo! Salve, salve, Dinarte! Eita, minha Nossa Senhora! Olha o Rogério chegando aí! Bora, Rogério! Bom dia, Dayane! E aí, danada! Como é que tu tá, mulher? Tranquila? Seja bem-vinda! Bora ver se eu não faço muita barbeiragem por aqui hoje, né? Bom... Pouca eu já faço, mas muita... Não sei! Eu tô indo lá em Votuporanga buscar os passageiros! Bora comigo! Onde estamos sem passageiro aqui, tá, gente? Pera aí! Deixa eu resolver esse negócio aqui! Pra favor! Por enquanto estamos sem passageiro, mas vamos já resolver isso aqui, tá? Oi, Rodrigo Carmo! Tudo bem, meu amor? Bom dia, patrão! Como está você, patrão? Patrão Rodrigo aí chegando com a gente! Bom dia, mineiro! Tudo bem? É, meu anjo é cheio de morango, rapaz! E aí, Vitor Rafael, tudo bem? Bom dia, meu amor! Chega mais Juscelino! Valney! Meu querido Wellington também já chegou ali! Vem o Wellington com a nervosinha! Bora turminha, bora turminha! O Hei Hei hoje tá raivoso aí, rapaz! Hei Hei, mas eu não fico com raiva não, rapaz! Nossa, Juscelino, de novo, rapaz! Tu não para, minha irmã, né? Ó, beijo pra você, Juscelino! É os últimos vídeos de hoje! Acabou sua cota de beijo! Aprovado visual, você acabou de falar que eu devia te pegar um óculos, Hei Hei! Como é que você me manda uma dessa na caruda, rapaz? Hei Hei falou assim, felizmente é melhor você ir buscar aquele óculos lá! Vou não! Mas eu poderia colocar assim, ó! Nossa, fica estranho, né? Ai, minha Nossa Senhora! Oi, Francis! Oi, Antônio! Tudo bem? Eu vou pegar esse ônibus aqui também, que eu vou mudar! Ah, não dá pra mudar não! Dá sim! Eu vou mudar a cor dele sim! Pera aí, deixa a gente chegar aí numa oficina! E aí, Wellington? Tudo bem? Bom dia, meu amor! Como está você? Tranquilo? E aí, Luiza Oliveira? Bom dia! Oi, gente! Vocês vão fazer o quê? Vocês vão trabalhar hoje? Vão ficar em casa? Conta aí pra gente! Eu hoje não vou fazer nada! É! Hoje eu não vou fazer nada! Eu vou ficar só deitada de boa! Por quê? Porque ontem eu estudei bastante a tarde toda! Gravei negócio, fiz live! Então hoje, depois daqui eu não vou fazer nada! É isso! Adoro não fazer nada também, né? Às vezes é bom não fazer nada, sabe gente? Ai, Jesus! E aí, Jorge? Tudo bem? Você vai trabalhar? Mas é amanhã! Tô falando de hoje! Vamos falar de hoje primeiro! Vocês param de viver o amanhã, gente! Tá esquecendo hoje, viver o amanhã! Vamos viver hoje! Entendeu? Não que adianta você viver só pensando no amanhã! Aí você deixa de viver o hoje! E acaba deixando de viver o amanhã! Porque vai se tornar o presente! E aí! Nossa Senhora! Ebraim! Tiago Alves! Bom dia! Wilson chegando! Que isso! Turminha! Eu acho que viu a Camila e Marcos! Ah! Hoje você vai fazer o que o peixe faz, né? É! Eu também! Haha! Marcos! Bom dia! Bom dia, Braim! Tudo bem, querido? É, Zinarte! Isso aí, Zinarte! Hoje é dia de não fazer nada! Bom dia, José! Vertô! Bom dia, Helio Barros! Obrigada, pessoal! Que tá deixando aquele compartilhamento! O Wilson Júnior! O Marcos Acamini! Obrigada, gente linda! Abençoada! Bora, José Henrique Pinheiro! Chegando junto com Robson Guimarães! Bora vimbalo chegar, viu? Pode vir, gente! Não fiquem tímidos, não! Toma mais um cafezinho aqui! Esfriou! Quer ver? Esfriou! Nossa Senhora! Café-free não desce não, viu, gente? Vou falar pra vocês que café-free não é comigo de jeito nenhum, viu? E aí, esse aqui é o Cavalcante! Bom dia com alegria! Bora, bora, Sebastião! Vem todo dia! Fala, Jean! É, Juscelinho! Já tá pensando nisso, é? Já tá pensando nisso? Acho que ficaria bem de óculos! Vou pegar já já! Vou ficar parecendo aquele personagem lá, né? Do... Do Mib lá, né? M... É... 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 Eu sempre vou comprar a cor creva, mas tem uma cor? É... Mib? Né? Sei lá? Enfim! Espera aí, pera aí! Vamos combinar aqui! Deixa eu pegar aqui o ônibus! Vamos fazer a combinação então, né... Enter! Ó, vou mudar a cor a cor do ônibus! Paciência, vamos lá! É... 101... Deixa eu ver se tem alguma cor aqui que vai combinar. Esse catedral, vamos lá, catedral por enquanto. Tem esse aqui, ó. Espaço Nordeste, quero ir com esse. Já escolhi, vai ser esse aqui mesmo. Pronto, já escolhi, quero esse. Prontinho, prontinho, prontinho. Ai, minha nossa. E aí, Jocimar, tudo bem? Bom dia, agora sim. Agora ficou bonito. Agora tá estilo, estilo, estilo. A Madeira não tá aqui, não. A Madeira foi pro... Pro campeonato aí que o irmão dela tá participando. Como assim? Não, o café? Eu terminei o café faz pouco tempo. Eu levantei mais tarde hoje, entendeu? A cama tava muito boa. Eu levantei mais tarde. Ah, eu vi o Elton, bem legal. Você tava lá, naquele lugar? E aí, Rodrigo Maera, bom dia. Bom dia, Kaone. Bom dia, bom dia. Vem turminha da nervosinha. Ih, rapaz, eu tô ficando aí sem gás também, ó. Ah, mas tem um posto ali na frente. Vamos passar lá no posto. Bora comigo, ó. Colocar assim rapidinho. Agora sim, gente. Olha aí, ó. O espaço Nordeste aí, ó. Muito bom. Adorei esse aqui, tá? Pô, saudade do meu Nordeste maravilhoso. Ai, ai. Sábado tem churrasco? Aonde? Aonde? Aonde o Celino me leva? Eu vou. Se tiver churrasco, quiser me chamar, pode chamar, viu? É, a carteirinha está de torcedora, você viu? É isso aí. A carteirinha é... É da nada. Oi, Grace. Oi, Lil. Oi, Lucas. Isabel. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, amores. Bora, bora. Bora chegando. Agora eu vou fazer caminho por ali, porque eu vou encher o tanque aqui, viu, gente? Descer nosso ônibus, porque é o seguinte, se a gente não encher o tanque, ele seca, né? Nossa, Felice, descobriu sozinha a sua informação. Fui, gente, vocês acreditam? É, não, é porque já está no zero mesmo, quase no zero. Ô, Rodrigo Carmo! Obrigada, meu amor! Que que é isso, meu patrão? Patrão de bom coração. Patrão, deixa eu ajeitar a minha câmera, se você poderia me dar só um segundinho. Fecha aí, rapaz. Ó, vou puxar isso aqui pra cá. É que eu não me ajeitei direito. Eu já era nervosinha. Fez uns negócios diferenciados aí e pronto. Rodrigo Carmo! Beijo! Obrigada, meu amor, por fortalecer. Com 145 estrelinha, fortalecendo a nervosinha. Um beijo! Obrigada! Ai, Jesus! Obrigada, patrão! Simbora de montão! Só falta você participar da dança. Vixe, marido, já acabou dançando, né, Wellington? Eu dançando é um negócio meio danado. Nunca aprendi a dançar, você acredita? Nunca aprendi. Já nervosa, eu nunca aprendi a dançar. Mas é isso mesmo, a gente inventa, né? Porque eu não sei o invento. Pode ir pro churrasco, trazer a carma. Ah, Hugo, obrigada. Quero ir também, não. Você quer que eu vá pro churrasco e leve a carma, pai? É, meu filho, assim eu faço churrasco aqui em casa. Eu posso levar minha boca mesmo pra comer e pronto. Bom dia, Fábio, Thiago. Bom dia, meu querido Silício. Obrigadão, patrão Rodrigo. Carmo de coração, fortalecer aí com as estrelinhas. Ajuda, né? Teve que sair. O Leandro hoje não pode vir. Olha, o Felício. Oi, Felício. Seja bem-vindo. O Robert deve estar trabalhando ainda. Agora chegou o Mário. Sim, Silva, Thiago. Eu faço live todos os dias a partir das 8 horas da manhã, tá, meu amor? É todo dia mesmo. A partir das 8 horas da manhã, 8 e pouquinho. Eu tô aqui, tá? Se você chegar às 8h30 é melhor, porque aí você não vai estar adiantado, entendeu? Às vezes eu demoro um pouquinho. Ó, o Arlisson, eu tenho dois gatos. Eu tenho a Janinha e o Salimzinho, tá? São dois gatinhos lindos que moram comigo. São minhas companhia, né? E Deus também, né? Que tá sempre comigo, a todo momento. Então, bora. Eita, nós. Adiós, bom dia. E você, Mário? Tudo bem com você? E a Falguinha hoje, hein? Hoje tem live, né? Né, Mário? Bora, Daniel Souza. Ah, é verdade? Como assim? Do grupo, do meu grupo, você tá falando? É, ele que tocou ao grupo, meu bem. Antônio Souza. De onde que eu sou? Eu sou paraivana. Oi, José Henrique. Mas atualmente eu moro em Minas, tá? Eu moro em Juiz de Fora, que tem uns anos aí, né? Em Minas tem 4 anos. Vanessa, que isso aí, mulher? Vamos devagar. Fala, Marcelino. Se eu quiser 3 graus, tá? Não. 2 reais é o suficiente mesmo, meu de mim. Deixa de conversa, rapaz. Ai, minha nossa. Chegou ali o Alessandro, diretamente de Manaus. Seja bem-vindo, Alessandro. Como é que você está nessa manhã de domingo, né? Hoje é dia, Alessandro. Não fazer nada. Meu querido Romilson chegou, junto com o Bruno Passos. O Michael Frade chegou. Não te assusta não, patrão. Eu esqueci a maquiagem em casa. Ah, não. Pera aí. Eu estou em casa, né? Mas tudo bem. Desculpa. Ah, não. Mas deve ter sido brincadeira, Ueli. Não foi só brincadeira, meu anjo. Caio Vinícius. Vai fazer? Ai, Mari. Hoje eu participo, tá? Hoje eu estou de boa. Sem nada para fazer, tá? Hoje eu não tenho nada para fazer. Fiz tudo até o sábado. Tudo, tudo, tudo. Domingão é dia de não fazer nada. É isso. Claro que eu já estou fazendo, né? Mas, enfim. Depois daqui, nada. Rodrigo Santos. Abraço para Porto Alegre. Eita, notificação aqui. O que é isso? É dinheiro? Espero que seja dinheiro. Porque cobrança eu não aguento mais. Você transferiu? Ah, tá bom. Eu não transferi, não. Você transferiu só, meu filho. É. Eita, o que foi isso aqui? Ah, não. Pera aí. Eu fiz o caminho errado. Deixa eu trocar aqui. Já vai, Marcos? Hoje é dia de trabalhar, não bem? Achei que você ia ficar em casa de boa. E aí, Xande? Bora, bora. Bom dia, bom dia. O Michael Frade está aí, né? O patrão, o donado do patrão Michael Frade, rapaz. Eita. Vamos dar a minha volta e ir ali, ó. Cadê? Isso mesmo? Isso mesmo, tá certinho. Que bom que fez tudo ontem. Fiz sim, foi descansar hoje, né? Fiz tudo certo. Ficou até a tarde estudando ontem. Ô, não deixar eu brava? Não, ninguém vai me deixar brava, não. Rapaz, vai ter muita dificuldade para me deixar brava aqui, viu? Ainda mais no domingo. Então vai ter que, ó. Se dedicar bastante. E aí, Luciano Alves? Tudo bem? Bora, Silva? Bom dia, meu queridíssimo. Olha o Icaro chegando. Gente, vem conversar comigo. Sinta a sua vontade aqui, tá? Não sinta vergonha, não. Pode conversar. Fala de onde você é, de onde você vai, de onde você vem, o que você quer fazer. Além de nada, né? Tô convidada para um churrasco na sua casa, sábado, hein? Eu vou, hein? Confia. Ele... Por aqui. Para que lado aqui você tem que virar mesmo? Não, é para o outro lado, Felícia. Não, mas não pode virar aqui não, é aqui na frente. Ah, tá. Você está esperando? Tá bom. Mas não espera sentado não, né? É em pé mesmo. Beleza, Felícia. Faz nenhum sentido, mas tudo bem. Agora nós voltamos, porque esse caminho aqui não tem saída não, hein? Oi, Anderson. Ah, Maicon, estou ótima. Estou bem, meu bem. E você, tá bom todo? Por aqui, agora sim. E aí, Claudinei. Bom dia, Claudinei. Vem com a nevozinha. Para frente aqui se anda. Anderson Chagas já chegou no confacinamento. Sejam bem-vindos, meus amores. E aí, Mário? Diga-me mais. Nossa. Meus olhos ficam muito pequenos, né, gente? Que isso, cara? Abre o olho, Felícia. Na verdade, meu olho é pequeno. Ah, você está na roça, no caminhão? O que aconteceu? O caminhão quebrou? Foi? Ah, não me diga. O que foi, Hei? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Anderson Chagas. Seja bem-vindo. Ih, rapaz. Que isso? Bom dia, Milton. Seja bem-vindo também, Milton. Bora pra frente. Aqui, deixa eu perguntar. Mário, você está ouvindo a música, meu bem? Não para ouvir tudo direitinho. Conte-me mais. Não, a Dilson não ouviu que você escreveu, que eu poderia escrever de novo? Eu não vi, meu bem. Manda de novo aí, porque eu não estou vendo nada. Ai, ai, ai. É melhor esperar ter... Não! É melhor você esperar sentado, né? Porque em pé... É porque eu falei o contrário hoje, Celino. Eu vou falar assim, espera sentado. Mas eu falei, espera em pé. Eu troquei as bolas, entendeu? Emanuel, obrigado por compartilhar, meu amor. Valeu. Bora, André. Estou ouvindo a música? E está me ouvindo também? Faz boa? Obrigada, Mário. Ai, minha nossa senhora. Eu confundi esse negócio aí. Eu, às vezes, faço isso, gente. Eu vou falar uma coisa. Eu falo outra. Quero falar uma... Ai, minha nossa. Peraí, deixa eu só diminuir isso aqui e pronto. Oi, Oscar. Tudo bem? Deixa eu compartilhar a minha live. Vou aproveitar a Godô aqui. Cadê? Escrever a publicação. Ih, eu fiquei olhando de lado. Bem minha cara olhar de lado em vez de olhar pra frente. O que eu faço isso, né? Eu vou olhar pra frente e eu olho de lado, cara. Que isso? Beijo, Marcos. Marcos não saiu. Hum, ele está vendo. Está vendo? Estou tentando falar teu nome aí. Que tal? Por que não está saindo com o negócio que eu quero, meu? Sai com o negócio, cara. Peraí, gente. Rapidinho. Oh! Tá bom, né? Vai. Tá bom, então. Não quer sair, não sai. Oi, Giovanni. Um ótimo dia pra você. Que seja abençoado. Lembra de quê? Não lembro, não. Peraí. Deixa eu voltar aqui nos comentários que eu não vi o seu comentário, não. Passou muito rápido. Deixa eu ver o que você falou. Assim, é isso aí, Giovanni. Lembra de mim. Lembra... Eu não entendi nada, Giovanni. Mas seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo aí, Giovanni. Eu não entendi nada, meu bem. Mas, ó. É nóis, tá? Estamos aí. Se você me adicionar, eu aceito aí, tá? Inclusive, gente, tem meu Insta aí, pra quem quiser me acompanhar. Eu postei... Eu postei o Wilson ontem, eu ando postando o Wilson quase todo dia, tá? O Insta da Nervosinha é Felicia Fink. Beleza? Eita, hoje é dia, né, ô meu querido Marcos? Marcos da Camine. Aqui tá tudo joia, Thiago. E aí, tá tudo joia? Tá tudo beleza? Tranquilo? Ai, ai. Bora, Emanuel. Tudo bem contigo, meu amor? Chega mais? Bora, Douglas. Eita, minha nossa. Bora, Giovanni. Seja bem-vinda. É que você falou aí, passou muito rápido o seu comentário. Fiquei meio assim, ó. É o que, homem? Ai, minha nossa. Ótimo domingo pra você também, Zinart. Que seja abençoado, meu querido. Que isso, mano? Olha a minha cara. Como é que ficou? Ah, tá de brinquedo, My Face, né? Deixa eu ver agora se vai ficar bom. Usar óculos? Vou, né? Por aqui eu vou usar óculos? Oxi. Copiar. Tentar colar de novo aqui. Eu vou ver se agora aparece com o link. Não aparece com a foto, não. Esse é pra lá. Oi, Luiz Gabriel. Tudo bem? Bom dia, queridíssimo. Como está você? Eu preciso saber da sua vida. Não preciso não, né? Oi, Icaro. Oi, Dereck. Bom dia. Com alegria. Vem que vem. Com a nervosinha. Nossa senhora, o que que aconteceu? Oh, gente. Não. Cara, olha a minha cara como ficou na foto de início. Eu fiquei assim, ó. Desse jeito aqui. Ai, minha nossa, Felicia. Olha pra frente na foto de início, né, minha filha? Eu fiquei... E aí, Adilson, tudo bem? Deixa eu dirigir direito, vamos. Dirigir direito, né? Aham. Confia. Tu viu aí, meu? Eu fiquei olhando lá pra... Ai, nossa senhora, como é que eu faço uma dessas, gente? Poxa, depois eu vou mudar a capa da... É? Amaiu. Depois eu vou mudar a foto da capa. Oi, Renê. Tudo bem? Bem-vindo, Luiz Carlos. Como está você? Oh, gente. Vocês param, viu? Seus danados. Fica zoando a nervosinha só porque eu fiquei com a cara assim. Eu sou muito fotogênica. Eu sei. Ah, gente, obrigada. Ai, Jesus. Oi, Hugo. Marcia Brasso. Bom dia, bom dia. Marlon Alves. Eita, Marlon. Olha a nervosinha sendo barbeira, né, meu bem? Não é só hoje, não. É todo dia que eu sou barbeira aqui. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Aumentar aqui o tamanho de chato que tá pequeno pra mim, gente. Pera aí, rapaz. Deixa eu usar um negócio aqui. Não. Cadê, cadê, cadê? Aê, achei. Vai, vai, vai. Prontinho. Oi, Anderson. Tudo bem, meu amor? Chega mais. Oi, Sté. Bom dia também pra você. Pro Marcelo. Desculpa. Ei, pra todo mundo que tá chegando, né? Deixa eu só trocar essa música também. Que musiquinha é essa, meu? A mesma coisa sempre? Ai, ai. Eu bati no caminhão e fugi? Ah, desse converso eu faria isso não. Eu fugi até porque... Eu nem bati, nem encontrei um caminhão no caminho até agora, né? Pelo menos até agora, não. Porque tava... Ô, Romário. Tira um print da Rodenice pra mim, por favor. Tira um print da Rodenice pra mim. A Thaís, meu amor. Obrigadão pelos compartilhamentos, hein? Vamos lá. Bora pegar a estrada aqui agora, hein? Vai lá, Juscelino. Salve Renata. Que não é ingrata, né, Renata? Vem aqui, mulher. Me diz o que você tá fazendo agora. Uh! Ai, ai. Também chegou a Renata Silva. Você tirou? Mandou lá no grupo? Deixa eu ver. Minha Nossa Senhora. Por que que assim o cara de não sei nem o quê? Ô, Valderson. Eu tenho 26 anos. E você? Valderson Luiz. Bom dia. Vai me oferecer o quê? Um chá? Não, se fosse pelo menos um café. Chá não quer, não. Vai fazer eu dormir. Eita. Mas que bom que você conseguiu voltar, né? Bora, gente. Bora. Bora que é esse. Ai, ai. Manda lá. Ai, ai, ai. Pois é, Mário, acontece. Fazer o quê, né? Você tem 37 anos? Eita, nós. Rogério, tudo bem? Olha, gente. Vem cá, vocês. Tem um monte de gente aqui que tá aqui pela primeira vez. Você já tocava no ícone da estrela e viu? Você tem 75 estrelinhas ingratas com a Amanda Panevosa. Nesse ícone aqui embaixo. Dá uma olhadinha aí pra nós. E aí, queridos? Então, tudo bem? Bom dia. Bora. Bom dia, Cassiano. Gostou da minha blusa? Obrigada. 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 De coração. Obrigada mesmo. Fala de novo seu Insta pra Dede. Giovanni, o meu Insta é Felicia Pink. Tá bom, meu amor? Eu já coloco aí o Insta pra você, tá? É hoje, hein, Hei Hei? Talvez hoje, hein? Fala, Roberto. Tudo bem contigo? Ai, minha nossa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o Insta pra vocês, tá? Vocês esperam um minutinho? Colocar o Insta aí, ó. Vou deixar fixando pra vocês com o link, tá? Deixa eu entrar aqui no meu Insta rapidinho. Aqui. Bem, Felicia. Perfil da Felicia. Sou eu, né? Ah, não me diga, Felicia, que é você. Ai, gente, eu abri sem querer. E beleza, meu. Por que que essa... Por que que meu Insta tá aparecendo aqui em cima, ó? Nossa, que coisa, né? Ainda bem que não tinha nada. Imagina se tivesse uma conversa minha aberta, né? Ó a danada da Felicia. Gente, que isso. Ainda bem que não tinha nada aqui no meu preview. Imagina se tivesse aberta em alguma conversa pessoal minha. Eu nem sabia que esse negócio tava ativo pra mostrar aqui o Insta. Desculpa. Desculpa, gente. Eu não sabia que tava ativo, não. Foi sem querer aí. Mostrei meu Insta pra vocês, né? Que danado negócio desse. Eu vou deixar aí, ó, fixado. Oi! Vou fixar o Insta. Pronto, tá fixado aí no comentário, tá, gente? Fixado aí no comentário meu Insta. Prontinho, prontinho. Beleza? Agora fechar aqui e bora. Tu viu aí, né, Rone? A danada... Tá de fogo hoje, Ronei? Ficou até vermelha. Não, 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 não. Pois é, né? Imagina se tivesse aberto nas conversas e não tinha nada, né? Porque não tem nada demais aqui. Ai, ai, nossa. Mas é porque, né? Eu esqueci que eu tinha... Eu tenho deixado uma janela pra mostrar o Insta ali. Jesus! Eita, nois! Você vai assistir o quê? Vai, não! Você não vai assistir, não, né? Você vai vir aqui em Minas Gerais assistir, jogar... Jogar, não. É lutar. Ai, Guilherme! Fica até vermelha. Você viu, certo? É, não, é. Mário, foi engraçado demais, Mário. Oi, Estê, bom dia. Cal serve pra quê? Ah, serve pra você ligar pra pessoa, né? É uma ligação, você fala no telefone. Mas aí você não vai ver em Cal, não. Só se for um vídeo chamada mesmo. Nossa Senhora. E aí, Tiago Correia? Tá bom, meu querido? Vocês viram aí que o ano deu uma voadinha, né? Felícia, Felícia. Oi, Jackson. Bom dia. De Moçambique, tudo bem? Como está você, querido? Bom dia, Ronaldo. Renan aí com a gente. Bom dia, turminha. Turminha diferente. Adriano, bom dia. Te deixar curioso. Pois é, você não está no nosso grupo, meu bem? Fazia o quê, né? Porque não quer? E aí, Carol Ferreira? Tudo bem com você? Carol, deixa eu olhar pra tela, né? Aqui, olhar pra câmera. Eu falo pra... Olhando pra ali, pra... O chat, como vocês estivessem me vendo do chat, né? Mas não, paciência. Ô, Gracia, um domingão abençoado pra você também, meu amor. Que eu seja abençoado. Ai! Eu não tirei a carteira ainda, não. Eu estou tirando. Estou fazendo as aulas teóricas ainda. Eita, minha nossa. Bora, bora, Francisco. Bom dia, José Luiz. Tá bom? Como está, meu querido? Chega mais. Deixa eu ver aqui. E aí, Almir? Tá bom tudo? Deus, é mais, gente. Foi só uma barbeiragenzinha bem pequena, tá? Confia. Posso confiar. Não faz clipe, não, cara. Que isso, meu. Vocês brincam, né? Eu sei, Luiz. Não se preocupe, não. Tá de boa. E aí, Ricardo? Tá boa também? Obrigada. Obrigada. Eu estou com uma visão meio ruim, viu? É Valderson, né? Seja bem-vindo. Ai, ai. Eu acho que eu preciso fazer um exame de vista aí. As coisas assim, um pouquinho de longe, eu já enxergo tudo embaçado, né? Não só um pouquinho. Longe demais, eu já não enxergo é nada. Só vejo um cinzão ali, entendeu? Um negócio cinza lá longe. Quando eu vou pedir um carro, assim, pra... No aplicativo, né? Pra... Em algum lugar. Eu fico tentando enxergar a placa de longe, eu não vejo nada. Ai, ai. Só vejo um cinza, um negócio cinza vindo lá longe, cara. E aí, Diego Silva? IEF, meu querido? Tá bom todo? Bora, Ricardo Moura? Como está você? Tranquilo? Você já fez sua parte? Vocês viram que eu postei? Eu estou postando um vídeo legalzinho aqui também, gente. De vez em quando eu posto vídeo jogando, posto vídeo meu mesmo. Tipo, ontem eu postei um... Tipo isso. Oi, meu amor, tudo bem? Não se assusta não com minha beleza de hoje não, tá? Se assusta não é porque eu resolvi começar sem me arrumar. Você imagina um negócio desse, Marcos. Eu simplesmente resolvi começar a fazer live sem me arrumar. Como é que você está? Ah, você ainda não foi? Tá indo agora? Vai lá então, meu bem. Melhoras pra você, tá? Beijão, meu amor. E aí, Rafael? Tudo bem? Salve Carlos, salve Rubens. Eita, nós. Achei que você já tinha ido e voltado, acredita? Mas calma aí, né, Felícia? Agora que deu 8h40. Pra você também é um domingo abençoado. Tô linda, Daniels. Que bom, né? Obrigada. Obrigada, obrigada. Ai, minha nossa. Se eu tô, eu tô, né? Bom dia, Reinaldo. Seja bem-vindo. Uai, gente. Deixa eu mostrar minha beleza natural aqui. Obrigada, obrigadão, obrigadão a vocês. Bom dia, Cláudio Soares. Eu sou... Ai, que isso. Obrigada, meu amor. Obrigada. Ai, gente, o Jonathan falou que eu tô linda, então tá ótimo. Tá ótimo. Falou, tá falado, né? Eu com certeza confio aí, tá? Ai, Jesus. Beijo, Marcos. Vai lá, meu amor. Espero que dê tudo certo, tá? Você gostou dessa versão dos últimos dois Reels? Eu vou ver se eu posto hoje. Eu talvez não posto nenhum Reels hoje, porque eu falei que hoje eu não queria fazer nada, né? Mas, às vezes, me veio a vontade. Do nada me veio a vontade fazer isso, entendeu? Aí, se der, eu faço. Lá no grupo dele? Mentira. Ih, Jô, fechou não, meu bem? Eita! Gente, Jô, que fechou. Ah, não fez isso, não. Pera aí, gente, que o erotrofo acabou de dar uma fechadinha de leve. Pera aí! Que fechou, já, já abre. E aí, Daniel? Mário! Mário! Ai, Mário, você é danado, meu bem. É verdade? Eita! Você tem um grupo seu, Mário? É mesmo? Danado você, né? Oi, assim, nem me convidou. Fala, Maia. Oi, gracinha! Obrigada pelas minhas notificações, meu anjo. Você só acha que quer quietinho? Lá, 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 lá. Preciso de uma 30,60? Eu também acho que eu preciso de uma 30,60. Cadê que eu ganho hoje o presente? Fala, Alex, eu não estava aberto, né? Aí eu pedi em outro lugar. Aí, assim, não estava muito gostoso, não. Eu pedi um negócio lá, um monte de um negócio lá, só que veio pouquinho. Uai, que isso? Mas fazer o quê, né? Obrigada, Anderson, tudo de bom prazer. Até a próxima. Tá bem. Oi, Paulo. Bom dia. Hoje só temos o Mário aqui, tá? A Caterine hoje foi pro campeonato do irmão dela. Tá, ia, ia, ia. Ai, ai. É mesmo, tá bom? Vocês, gente, vocês não perdem a oportunidade, né? Bora, Áureo. Aí já são 11h45, Gracia. Você mora onde? Você mora em Portugal. Aceitei. Oi, Ricardo Almeida. Bom dia, tudo bem? Você viu, né? O Mário, o rei, rei aí, rapaz. O danado rei, rei. Engraçadinho todo ele. Ele olhou pra mim assim, mas falou que ele vai buscar um óculos. Talvez eu vou já ficar o óculos mesmo, viu? Vou já buscar o óculos mesmo, colocar aqui na minha cara pra ver se ficou melhor. Ai, ai. Só pra testar, né? Ia ficar tudo um com o sasco. Fica legal. Você vai daqui a pouquinho, tá bom? Peraí, 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 paciência. Peraí. Ai, voltem. E aí, Daniel, tá bom todo? Foi tão rápido que não deu nem tempo pra vocês perceberem como eu não estava aqui. Eu já vim, pronto. Pera aí, vamos ver a ideia do rei rei se ficou boa, se ficou boa. Oi, Uza, tudo bem? Bom dia. Pera aí, olha aí, olha aí. Ai, pera aí, eu não tô enxergando nada, meu bem. Eu não tô enxergando nada. O Robin sentar aqui hoje, eu acho que não, eu acho que ele ainda veio. Ele deve estar trabalhando ainda. Tô enxergando nada. Esse óculos tá muito escuro, gente. É sério. Deixa eu ver o grande aqui na tela. Que isso, que é muito estranho. Ai, 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 ai. As ideias, meu rei rei, ó. Ó, tu as ideias é muito ruim, viu? Pensa como ficou bonito, rei rei. Agora sim, talvez fique melhor. Bando. Pelo amor de senhor, né, rei rei. Ficou bonão, hein? Ficou bonão, rei rei. Faz figurinha não, rapaz. Desconversa, eu faço figurinha não. Não faz o André comigo, não. Pera aí, gente. Vai cá. Vai, agora sim eu acerto o caminho. Agora bora. Certo, obrigada mesmo assim, tá? Muito obrigada. Coração. Ah, já fez ontem? Ontem? Você fez o quê? Porque eu não vi, Mário. Você postou alguma coisa em mim ontem? Foi? Se foi, eu não vi também não. Eu apareci... Exatamente, Hugo, exatamente. Fica a cara, você viu? E aí, Beto, beleza? Bom dia, bom dia, Jefferson. Já sei, faz assim, ó. Mário, tira um print aí, Mário. Vou fazer um print aqui, gente. Só um segundinho. Tira um print assim, Mário. Pera aí. Tira aí, deixa eu ficar séria, vai, Mário. Pera aí, pera aí. Eu não consigo ficar séria quando eu quero ficar séria. Pera aí. Tira aí, Mário. Vai, Mário. Eu não consigo ficar séria, não. Tira um assim, ó. Não, pera. É errado isso aqui. Assim, ó. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tirou? Tirou assim? Sério, Mário, vai, ó. Assim, ó, ó, ó. Aí. Não, pera aí. O cabelo tá bagunçado aqui atrás. Eu não sei se foi, não, mas não aguento mais esse óculos na minha vista, não. Nossa! Tirou vários? Manda lá no grupo, manda lá no grupo, por favor. Obrigada, Mário. E aí, Daniel, tudo bem? O negócio é esse óculos é muito escuro. Não aguento, não. Guardar meu óculos, gente. Diretamente da Shein. Ô, gente, chegou uns vestidos lindos ontem. Chegou meus vestidos lindos. Conseguiu uma boa? Manda pra mim depois lá no Insta, tá? Pode mandar. E, Mário, manda as que você chegou lá no grupo, por favor. Obrigada, meu amor. Pensei alguma ficar boa. Ai, Jesus. Hoje eu nem pentei o cabelo, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Eu passei direto mesmo. Quando eu falo que eu passei direto, hoje eu passei. E aí, Marcelo? Tudo bem? Bom dia. Elielson, bom dia. Oi, Raiane. Domingo, Raiane. Bora? Bora, José. Antônio, já tomei café? Até com certeza. Hoje já. Tava tomando até agora. Só que aí esfriou o restinho que tem aqui. Aí eu não bebi mais, não. Café frio não desce, gente. De jeito nenhum. Não adianta. Não adianta. Porque não desce mesmo. Juro pra vocês. Bom dia, Elisa. Bom dia, Fábio Rosa. Tudo bem? Lá, 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 Lá. Oi, Leisa Antônio. Bom dia. Como está você, querido? Chega mais? Eu tô bem também, Raiane. Obrigada. Mário fez figurinha? Não, mentira. Eita, vocês, viu? Bom dia, Felipe Carvalho. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Com alegria. Vem que vem com a nervosinha. Bora, Moisés. Bom dia também. Deixa eu ver se tem buzina. E, rapaz, você viu os vestidos, né, lindo? Come certinho. Aquele lá, aquele outro lá, Mário, que tem, que é dessa cor aqui, da cor da minha blusa, ele ficou um pouco bem largo, né, em mim, só que eu vou deixar daquele jeito mesmo. É o jeito, né? Vem largo, vai ficar largo. Agora o outro ficou lindo, hein, aquele mais, aquele rosa lá. Nossa, ficou muito chique, né, você viu? Então, eu nem sei em qual casinha eu vou usá-lo, mas tá aí, né? Ei, Rayane. Oi, Guti. Bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Eita, eles são obrigada. E aí, Eduardo, Felipe, Carvalho, chegando com a nervosinha? Bora, Felipe, bora pra frente. Hoje é dia 23, né? 24, 21 e 6. Ah, tá sem água. Oi, Kelvin, Eduardo, bom dia, tá bom? Vai. Bom dia pro Vanderlei, chegando aí com a gente. Você que tá aqui pela primeira vez, também, seja bem-vindo. Lembrando pra vocês que exclamação notifaz, vocês ativam a notificação da nervosa, tá? Exclamação N-O-T-I-F-Y, beleza? Aí no chat. Paulo Martão também chegou, né, Paulo? O danado Paulo não perde um dia com a nervosinha. É isso aí, obrigada, Paulo. E também, gente... Ai, Mário, mas é porque é tão novo. Ai, Mário. É que ele é tão bonito que eu não queria usar, não. Entendeu? Aquele rosa eu não vou usar, entendeu? Eu vou deixar ele pro final do ano, eu acho. Pra usar ele só no final do ano. Que isso, Felícia? É porque ele é muito chique, entendeu, Mário? Muito chique. Não dá pra usar em qualquer ocasião, né? Ele, pelo menos, parece muito social, sei lá. Não parece ser muito social? Aí vestido muito social, assim, é difícil. Não tem pra onde ir. Ô, meu querido Francis, tá bom todo? Mas eu vou ver, né? Eu tenho osso também. Ai, eita, Elisão. Tô vendo me perguntar umas perguntas difíceis dessas, meu bem. Sei lá. Eu só quero ser feliz. É isso. Só quero viver bem. E é isso. Tem não, Rei Rei? Beleza? Oi, Vicente. É porque tu sabe, né? O Rei Rei, não. Perdão, Mário. Que no final do ano, mamãe tá aqui, né? E eu quero passear com ela, né? Aproveitar o final do ano. Dezembro, se Deus quiser, vai ser um mês muito abençoado que a mamãe e meu irmão vem pra cá. Então é isso. Oi, Paulo Matheus. Tudo bem? Como está você? Eu vim aqui... Não, não vim aqui pra te ver, não. Vim aqui pra ver todo mundo, né? Michael Souza. Bom dia, Emmanuel. Calan. Vinícius. Patrício. Bom dia. Não tenho. Só tenho aqui, Alex. Só tenho um canal aqui mesmo, tá? Ah, na verdade, eu tenho um Insta também. O meu Insta tá aí no comentário fixado. Tem o link direto do meu Insta aí, tá, gente? Vocês clicando, vocês vão direto lá. Pra quem quiser me acompanhar. Lá eu também tô sempre postando. Eu posto mais coisas assim também do meu dia a dia, né? É isso, ó. Calma, Valdir. Confia no motorista. Não se preocupa, Valdir. Eu tô dirigindo fino hoje. Muito bem, tá? Ai, ai, gente. Gabriel Cotrim. Rapaz, quanto tempo que eu não te vejo. Tá tudo bem, meu amor? E aí, Marcos Ferreira? Gente, eu vou ter que entrar um pouquinho aqui nessa estrada de terra, tá? É mesmo, né? A versão é toda aqui? Essa aqui mesmo? DJ Jairo. Salve pro DJ Jairo aí, ó. Lá em Alagoas. Amigo de quem? Ih, passou o nome, Jesus. Ô, Valdir. Então, na verdade, eu tô tirando minha carteira agora, tá? Tô tirando moto e carro. Tô nas aulas teóricas ainda. Comecei agora. Eu só assisti, deixa eu ver. Acho que eu assisti já 11 aulas. 11 de 40, né? Porque como eu vou fazer de duas logo de uma vez, então, é isso. Ô, gente. Como eu vou tirar carteira A e B de uma vez, eu tenho que fazer duas provas, né? Teórica ou é só uma mesmo? Agora eu não sei. Fiquei na dúvida. Tô perguntando que eu não sei mesmo. Eu acho que é duas, né? Eu tô fazendo A e B. Eu tô fazendo A e B. Aí eu faço duas provas, né? É isso? Eu acho que é isso. Sei lá. Oi, Lucas da Silva. Oi, Márcio Nascimento. Como está você, querida? Poxa, poderia ser só uma, né? Aham. A teórica eu tô falando. Não, a prática eu sei que é duas, de qualquer jeito. A teórica também, né? Acho que as duas são duas. São a prova? Não, gente. Decide. Quem foi que tira a carteira A e B junto aí e fala... É duas. É duas provas teóricas? Não. A teórica. Ô, rei, rei. Obrigada, meu amor. Aqui, rei, rei. Ah, que isso? Obrigada. Não, ai. Obrigada. É, rei, rei. Tu viu o meu Reels que eu postei ontem? Reels não, o vídeo que eu postei aqui ontem. Obrigada por fazer a estrelinha, meu amor. É só uma teórica? Ah, é mesmo? Tem certeza? Mesmo tirando das duas, vai ser só uma teórica? Não diga isso não. Coisa boa. Tomara, né? Diego, obrigada aí pelo... Ai, que bom. Que bom, né? Sabia, não? Acha que eu tinha que fazer duas provas teóricas. A Felice é bem informada, né? Vocês estão vendo? Eu sabia, não, ai. Pra minha moça falou que era duas, sei lá. Que bom, né? Se é só uma melhor ainda. Melhor ainda, uai. Nossa, que coisa boa. Que coisa boa, então, né? Eita, dói. Bora. Sim, tem que acertar 21 pontos. Essa parte, eu tô bem ligada. Eita, que bom, então, que é só uma. Achei que eu tinha que fazer duas provas teóricas de moto e de carro. Mas já que é só uma, tá bom, né? Eu vou... Ah, não. A prática, eu sei que é as duas. Aí, eu... Eu, sinceramente... Vocês acreditam que eu tenho mais medo de não passar na prova teórica do que na prática? Porque eu acho que na prática eu passo de boa. Eu acho que na prática eu passo de boa, mas na teórica eu tô com medo. Faz sentido? Pra vocês? Não tenho medo da prova prática. Eu acho que eu vou passar de boa na prova prática. Agora, na teórica eu tô com medo. Parabéns, Felicia! Ai, nossa senhora. Pois é, gente. É que, sei lá, eu sou, assim, um pouco desligada com esse negócio de pergunta de assinalar. Eu tenho medo de errar e não passar. Mas eu posso fazer de novo. Mas eu acho que eu faço, uai. Ai, ai. Eu já tô fazendo os simulados que eu tô vendo aí na internet. Faz duas provas online pra ver se acerta 21. Às vezes eu faço pra ver se ainda tô bem. É, vou fazer. Eu já fiz uma. Já fiz uma. Ai, ai. E aí, Gabriel? Tudo bem? Fala, Francisca, minha linda. Como está você? Não, meu amor. Não sou eu não na lateral do ônibus, não, tá? É só uma skin do ônibus mesmo. Mas não sou eu. Eu não conheço essa moça. Mas ela é muito linda, né? Ai, ai, gente. E aí, Gabriel? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Com alegria. E vem que vem com a nervosinha. Faltando apenas 30 likes. Hoje nós já chegamos aí, gente. Nos nossos 400. Eu tenho mais preferência em passar em pau? Eu quero... Eu vou passar nas duas, Alex. Eu vou tirar as duas e vou passar nas duas de qualquer jeito. Só que assim, eu tô tirando a de moto, mas vou tirar mesmo. Eu não tenho muita vontade de andar de moto, não. Por mais que eu sempre andei de moto, eu não gosto muito, não. Porque assim, não tem segurança. Na chuva não dá pra andar, entendeu? O negócio mesmo é a de carro. Mas de qualquer jeito, gente. Eu só quero tirar mesmo. Eu não tenho carro e nem moto, tá? Eu só quero ter mesmo a carteira. Por enquanto é isso. Eu quero só ter. Mas eu quero tirar rápido também. Então eu vou... Eu vou sair assistindo tudo que é aula aí já pra fazer rápido. Boa, Mari. E aí, Elielson? Tudo bem? Como está você? Tranquilo? Bora, Alex Silva. Eu acho que se eu cuidar direitinho, eu consigo tirar até o final desse ano ainda. Será? Acho que consigo, viu? Talvez. É porque das aulas práticas que vai ser mais demorada, né? Porque aí eu não posso fazer aula prática de manhã. Aí tem essa parte. Ah, você vai andar comigo no seu carro então, né? Porque eu não tenho carro, não. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta, não tenho bis, não tenho nada. Eu tenho minhas pernas pra sair andando. Só isso? Ai, ai. Bora, Maicon. Tudo bem com você, Cris? Você vai chegar mais? Eita, nós. Oi, Newton. Tudo bem? Bora, Newton. Sampaio, a frente que se anda. Bernardo também está aí. O Medeiros está chegando. Bora, turminha. Está nervosinha. É mesmo, Mário? Olha o Nilson Sampaio chegando ali. Eita, turminha. Boa, obrigada, tá? Acho que a prova teórica, sim. Já as aulas... Não, então, Mário. É, eu não sei. Vamos ver aí, né? Não, a teórica eu... Eu tenho certeza que sim. Agora, só tem que eu não sei, né? Bora ver. Oi, Romulo Silva. Tudo bem com você? Bora. E aí, Newton? Bom dia. Bora, bora? Para frente, então, hein, gente? Devagarzinho. Ela e meus gatos estão dormindo, eu acho. Aí, ó. Ponte estreita. Essa placa, né? Aviso de ponte estreita aqui, ó. Aí, eu já estou estudando as placas, né? Eu estou vendo que é o aviso de cada uma, para depois eu não me perder. Ai, ai. Aqui é obrigatório 80 quilômetros. Não pode passar, não. Eu estou com 87 ali. Ih, uuuh. Não, meu amor. Já estou tirando as duas, Alex. Eu já fiz os negócios para as duas. Estou tirando as duas ao mesmo tempo, ó. É mais rápido, entendeu? Ai, ai. Oi, Pedro Soares. Tudo bem? Bom dia. Fabiano. Chega mais, Fabiano. Fabiano. Bom dia, meu querido. Fá, Franciana. Bora. Bora, então. Deixa eu ir vagazinho, em alta velocidade, né? E aí, Adenilson. Tudo bem também? Bom dia. Como está você? Seja bem-vindo. Se você também está aqui pela primeira vez, quiser falar de onde vocês estão vindo, pode conversar comigo. Se apresentem aí, tá? Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a Felícia. Felícia, mais conhecida como nervosinha. E todo dia, a partir das 8 horas da manhã, eu estou aqui jogando a Eurotrack, tá bom? É todo dia mesmo. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu sempre venho mesmo. Na verdade, Adenilson, eu sempre acordo cedo. Hoje, eu estou acordada desde as... Ah, umas 5h40 que eu estou acordada e não consegui dormir mais, né? É isso, eu acho. Não lembro também muito bem, não. Eu acordo cedo, eu só não levanto. Hoje eu levantei tarde, para você ver. Hoje eu levantei já era 6h40. Não, perdão, 6h30 quando eu levantei. Eu acho que era isso. Como... Como eu vejo a velocidade... Ah, meu bem, está aqui do lado. Eu vou mostrar para você. É porque não mostra para vocês, mas está aqui, ó. Eita, peraí. Aqui, ó, está vendo? É porque não aparece para vocês que eu deixo a tela centralizada, tá? Pronto. Mas aparece aqui para mim. Nunca vai pegar carona comigo, não, Ito? Mas por quê? Eu dirijei no Fino aqui, você falando isso? Ah, não brinca. Que isso? Cadê a confiança? Não é não, Nilson? Não tem um fim de confiança, não é nervosa? Ah, não. Oi, Francis. Tudo bem? Francis está aqui em Minas também, Francis? Seja bem-vindo. Qual o lugar de Minas que você mora? Ah, o Kelvin também falou que é novo por aqui. Mora em Moçambique. Seja bem-vindo, Kelvin de Moçambique. Como está você? Já almoçou? Está tranquilo? Todo mundo que está chegando aí pela primeira vez, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada a quem está respondendo, né? Valeu, gente linda. É verdade. Às vezes eu atraso porque eu estou tomando café. É porque, gente, tem dia que o café está tão gostoso. Sério, mas está tão gostoso que... O que eu faço é ao invés de pegar e comer só um pão... Hoje, por exemplo, eu comi dois pães, né? Hoje de manhã cedinho. Comi um queijinho daquele espolinguinho. Está vendo? Eu acho que eu só não perdi mais peso ainda por causa que eu não deixo de comer meu pão de manhã com manteiga. É uma coisa que eu gosto muito, né? Então, assim... O pão engorda bastante, eu acho. Agora, se eu não comesse pão de manhã, nossa senhora, eu já estaria com 45 quilos. Mas estou nos 50 aí, né? 50 é... 50 é 51 quilos, gente. Eu não faço isso. Mas eu acho que já está bom, né? Precisa ficar também... Sei lá. É porque eu gosto muito do pãozinho de manhã cedo. só tomou café hoje, Mari. Nossa! Você é de Pedra Azul, Minas Gerais, Marlon. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, meu amor? E aí, Davidson Batista? Obrigada pelos compartilhamentos, tá, meu anjo? Ouvi você compartilhando aí. Muito obrigada. O Francis Antônio está chegando com a gente diretamente de Caratinga. Isso é o quê? É... São Paulo? Conta pra gente. Gustavo Ramos, bom dia. Gustavo Rodrigues também, bom dia. Gilson Lima. O Rei Rei. Ai, obrigada, Rei Rei. Você é um amor, meu anjo. Obrigada, Rei Rei, de coração, por fortalecer a nervosinha com logo o seisão. Obrigada, Rei Rei. Você é um andinho. Obrigada, meu amor. Ajuda muito, viu? Da próxima eu coloco um óculos pra agradecer. Esse Rei Rei é danado demais, cara. Que isso, André? Menino, ó. Respeito, rapaz. Fala direito aí com a gente. Tá vendo aí, Mário? Ô, bora, Wellington. É... Obrigada, Rei Rei, mesmo. Tá, meu bem? Serião. Ah, Mário! Por que que tu faz isso comigo? Ah, só que o Mário apostou, cara. É muito engraçada. Ai, Mário, muito bom, viu, meu bem? Esse Mário é danado. Obrigada, Mário, pelos prints. A cara, menino. Mas menino... Olha em minha cara. Deixa eu... Eu vou pegar isso aqui que eu gostei, ó. Gostei isso aqui. Vou salvar e postar lá no Insta. Ai, Jesus. Oi, Edivando. Tudo bem? Vai tirar a férias esse fim do ano, Alex? Férias? Não, meu bem. Eu diria que... Provável que... Na última semana de dezembro... É... Eu acho que eu vou tirar uns 5 dias aí. Vou ficar uns 5 dias sem fazer live. Mas vai ser só lá em dezembro mesmo. E tipo, lá pro dia... Entre o dia 22... 22 a dia 1º. Vixe, Mari, mas isso aí não dá 5 dias, não. Eu falei, isso aí dá mais? Tá. Dia 24, 25... Eu acho que eu não vou tirar seguido, não. Eu sei que o dia 24, 25... E dia 31, dia 1º. Talvez eu não faça live. Esses 4 dias aí. Que eu acho que eu não vou fazer live. Porque eu vou ficar... Eu vou querer ficar com a minha família. Porque a minha mãe vem pra cá e o meu irmão. Então eu vou ficar com eles, né? Como eu faço live todos os dias mesmo. Todos os dias, todos os dias. Eu acho que de boa eu tirar uns 4 dias, né? Mas é só o final do ano, tá, gente? Ih, meu, gente. O ano que não tá andando aqui, não. Que isso. Vamos lá. Não vai ser seguido, não. E aí, Valde, beleza? Bora? Emanuel, tudo bem? Gente, o que aconteceu aqui? Minha mãe, eu acho que eu peguei essa estrada. Não tá dando certo. Oxe, onde vai ser tão façudo, meu filho? Vamos? Não, se Deus quiser, Margarida, tudo certo. E aí, Valde, Vissouza, tudo bem? Bora, Emanuel, chegar mais. Como está? Tranquilo? Beleza, Nilson, beleza, queridíssimo. Vamos embora. Até a próxima. Aí você já sabe o resultado na hora, Mara? Se você passou? Ou você tem que esperar, sei lá, uns dias pra saber se você passou ou não? Eles dão o resultado na hora? Como é? Se você puder também me falar. Eles dão o resultado na hora? Quando você faz a prova teórica, gente? Sim ou não? Alguém sabe? Valdir, bom dia. Tudo bem? Ó, o Matheus Oliveira chegando. Se une, Gomes, minha queridíssima. Não, não, não. Um mês não. Ai, não posso ficar um mês longe, não. É na hora que você sabe o resultado? Ai, que bom, né? E como é? É feito no computador essa prova? Eu nem sei, eu não faço ideia. Ai, que bom. É bom mesmo saber na hora o resultado, porque a gente fica ansiosa, né? Oi, Simone, sua linda. Tudo bem? Bom dia, meu amor. Ei, Matheus, tá bom todo? Obrigada, meu amor. Ó, Hudson, salve, José. Esse milson também tá chegando aí, hein? Uai, o Gustavo falou que não. Não sei, eu acho que depende também do lugar. Não sei, faço ideia, né? Tô perguntando pra vocês porque eu não sei, né? Eu tô tirando a carteira agora, então... Vamos ver aí, né? Esse milson... Como está, Messia? Obrigada, Matheus. Efraim Júnior, bom dia. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Legal. Ah, sim. Oi, Almeida. Tudo bem? Bom dia. Peraí. Sou a brava? Ai, ai. Eita, gente, a gente pegou uma estraginha aqui um pouco complicada, tá? Mas confia que vai dar bom. Não, não tem uma carta de ônibus ainda, não. Ainda não tenho, porque eu ainda tô tirando as primeiras. Tô tirando as de moto e de carro primeiro. Não. E aí. E aí, Manoel. Você... Oi, Sosa Henrique. Bom dia, tudo bem? Deixa eu descer aqui. Salve, Iago. Bom dia, tudo bem? Tá bem? Eu tô só tentando tochar aqui, gente. O negócio... Nossa, não é assim não, Felícia. Achei assim que é bom. Aí, pronto. Oi, José. José é nosso querido dedé dos paredões. Sem fronteira Piauí. Ou com fronteiras mesmo, né, gente? Deixa eu ver aqui na cabelo de dentro. Jesus, como foi que a gente pegou essa estrada de terra de ônibus, gente? Ah, obrigada, Nilson. E aí, Deocléci? Tudo bem? Gente... Eita, minha Nossa Senhora! Estrada de terra de ônibus, não sei não, hein? Não, é assim mesmo. Tá bom, Mário. Ai, primeiro você... Primeiro a casa, né? O bom mesmo é você primeiro ter onde ir. Gente, deixa eu sair dessa estrada de terra aqui, por favor. Porque não dá certo andar de... Na estrada de terra com isso aqui não, tá? Não dá certo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ai, minha Nossa Senhora. Pronto. Eita, 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 paciência, né? Essa estrada se veste bem naquela ali, né? É, mas não dá muito certo. Escorrega muito. Escorrega. Oi, Mari. Oi, Mário. Oi, Mário. Oi, Mário. Oi, Mário. Sousa. Bora, Giovã. Bom dia, bom dia, turminha abençoada. Oi, Cláudio e Rodrigues. Tudo bem também? Bom dia. Que seja abençoado. Simbora. Que mod é esse? Qual é o dele, Simone? O ônibus? Esse ônibus é o Visita Bus DDD. Esse é isso que você tá falando. Obrigada, Mário. Obrigada pela confiança. Já fiz. Tô nas aulas teóricas. O psicotécnico eu fiz faz tempo, ó. Eu fiz em junho o psicotécnico. Faz muito tempo, entendeu? Eu deveria ter tirado a carteira naquela época. Já estarei com carteira, né? Hoje. Mas eu não tirei. É isso. Bom dia, Maria. Tudo bem com você, querida? Mas é assim mesmo, né, gente? As coisas é como tem que ser, né? Gionis, bom dia também. Melhor assim. Lembrei daquela música lá. Eu não sei cantar, mas eu tô cantando. Vocês tão vendo? E aí, Gomes? Tudo bem? Bom dia. Simbora. O que é isso, Carlos Alexandre? Eu não entendi nada. Vou beber um gole de água, paciência. Nossa senhora! Ô, Gionis! Quando eu passar na prova, pra tirar a carteira, vai ter comemoração? Não sei, não. Eu acho que só se eu passar, pra mim, eu vou ficar feliz demais. Eu acho que já é comemoração, né? Sei lá. É o celular, rapaz. E aí, seu sué, tudo bem? Robens de Freitas, Everson Ferreira. Como estão vocês? Estão tranquilos? Ih, rapaz. Tá sumindo o sol, hein? Aí não combina comigo esse sumiço do sol, não. Ô, Fernando! Fernando, obrigada! O Fernando tá fortalecendo a nervosinha com 30 estrelinhas. Obrigada, Fernando! De coração, meu amor. Valeu mesmo aí pelas 30 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Beijo, Fernando. E aí, vai fazer o que de bom hoje, meu patrão? Meu patrão, meu oi tá tão pequeno, né? Meu zoinho. Já tô quase colocando aquele óculos e não errei. Ai, gente, se bora. Oi, Everson, oi, Pedro. Tudo bem? Tá bem? Bom dia. Bora que bora, turma. É porque o sol foi embora, ó. Que coisa, né? Que coisa que o sol foi embora. Legal, legal. Tranquilidade. O sol tava deixando o dia bem claro pra esse lado. Aí não tem mais sol. O sol não, na verdade, é as nuvens, né? Porque aí elas deixam mais claro aqui desse lado. Só que aí as nuvens tão indo embora. Nem é o sol. O sol tava no mesmo lugar que ele tava. No mesmo lugar nunca está, né, gente? Tá sempre saindo. Mas vocês não entendem o que eu quis dizer. Ai, ai, ai. Eu vou tentar explicar as coisas. E aí, o que eu faço? Eu complico mais. É só isso. Simbora, simbora, gente. Simbora, bora, bora. Bom dia, Claudio. Tudo bem com você? Como está? Colocar o óculos de novo. Tu não tinha visto o óculos antes, não? Perdeu. Já era. Agora não tem mais como ver o óculos, não. Tá, aguardar. Já coloquei dentro da bolsinha. Vou tirar mais não. Dá trabalho. Só se o rei rei pedir, né? Cadê ele? Claudio Rodrigues, meu querido. Obrigada pelo likezão. Rui Martins, meu patrão. Bom dia. O Rui tá lá em Portugal, chegando aí pra nevoazinha. Bom dia, Rui. Beleza? Então, bora. Ai, ai. Opa, ô, Felícia. Cuidado, minha filha. Volta pra estrada que é bonada, né? Ai, ai. Oxe, não fala assim do meu óculos também, não, né, ô Alex? Que isso, meu bem. Oi, Rui. Como é que está aí em Portugal? Muito frio? Muito calor? Falar as novidades? Qual? Qual delas? Qual delas, né? Ali, tá vendo? Faz até que eu tô cheia das novidades. Eita, mas novidades. Se eu ver, eu tô tirando minha carteira de moto de carro. Então, é uma novidade. O que mais é novidade? Sei lá. Vamos agora? Eita, nós. Aí já são que horas mesmo? 12h30, 12h25? Obrigada pelo likezão, patrão. Se embora. Vem com a nervosinha. O Rui tá aí presente. Bora pra frente. Ih, rapaz. Essa minha rima não ficou boa, não, hein? O importante é o que importa. Frio e chuva? Nossa. Ô, aqui tá calor, sabe? Um pouquinho de calor agora. Mas de manhã não sei, tava geladinho, geladinho. Bem frio. Aí agora tá um pouco calor. E eu tô de blusa de frio, né? Mas tudo bem. É porque na verdade... Ô, Rui. Eu nem troquei de roupa, né? Eu ia... Eu ia vir toda... Toda de rosa. Toda não sei o que. Aí eu falei... Ah, não. Vou assim mesmo. E aí eu vim. Coloquei maquiagem. Coloquei nada. Aí já são treze. Eita, de quem? Da namorada? Como é? Da namorada? De quem que você leva a banda? Não entendi. Foi nada. Foi pra balada? Alô, Fernando. O que é isso aí, Fernando? Isso aí é um prato com comida, hein? É o quê? Ai, ai, ô, Fernando. Obrigada, meu amor. Valeu aí, de coração. Muito obrigada. Pela aí, sem estrelinha. O Fernando Luiz. Fortalece a nervosinha. Obrigada, Fernando. Por ajudar aqui a nossa metinha. Vai, metinha. Vai, metinha. Enche aí. Ai, o que é isso? Esse negocinho rodando. É uma luz? O que é? Sei lá o que é, mas. Fernando Luiz, meu amor. Muito obrigada, de coração. A gente tá mesmo. Obrigada pela essência aí. Ajuda muito, tá, meu patrão? Você é top. Você foi pra balada? Fui não. O que é isso? Fui não, Rui. É porque eu tô sem maquiagem. Você deve tá achando diferença. Mas é a mesma. É porque geralmente eu coloco um lapizinho no olho, né? Assim, pra ficar mais... Um batonzinho, passo um lapis na sobrancelha, pra ficar mais com cor, né? Só que hoje eu não passei nada. Eu simplesmente... Todo jeito que eu tava dormindo. Levantei, aí tomei café, vim fazer live. Foi isso. Eu pulei as etapas hoje. Sabe por quê? Porque, sei lá, velho. Eu só... Não dou nada. Eu inventei. Eu comecei até live limpo, que eu... Vala minha, nossa, o que eu tô fazendo? Fernando Luiz, meu querido, muito obrigada, tá? De coração aí, por me ajudar. Ó. Ficou muito feliz, hein? Obrigada. Sabe que as estrelas me ajudam muito, tá? Meu bem. É, tá vendo aí, retrô? Já nervosinha, tá... Tá de rosto limpo. Cara limpa, né? Ai, Jesus. Deixa eu colocar aqui também, que eu tô amando. Tá. Eu só vou colocar o link aqui. FB. 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 FB 21. Espera. É que... Vou colocar assim aí, ó. Oi, Edilson. É mesmo? Mas eu não exigero, Rui. Às vezes é a câmera, tá? A minha maquiagem, Rui. todo dia a mesma. É sempre lápis de olho, é delineado, lápis na sobrancelha e batom. É sempre a mesma maquiagem que eu uso todos os dias. A diferença é a câmera, às vezes que acontece. A câmera tem dia que ela fica um pouco amarelada, entendeu? De manhã cedo quando tá muito sol ela fica um pouco amarelada. Mas eu sempre faço a mesma maquiagem todos os dias. Não muda nada. A mesma, sempre. Aí às vezes quando eu não ajeito direitinho a câmera, ela fica um pouco amarelada, um pouco avermelhada, entendeu? Obrigada, Edilson. Fernanda, obrigada, meu. Ajuda muito, tá? De coração. Ai, ai. É isso aí. Ah, tá, Rui. Ah, entendi. Entendi. Achei que você tava falando de mim. Não, tudo bem, Rui. É que eu... Perdão, eu confundi, patrão. Eu confundi. Achei que você tava falando que... de mim. Ai. Oi, oi, Rainã. Bom dia, Raina. Bom dia, chega mais. Alexandre, APL. Como está você, meu bem? Postei. Só postando aqui no Insta que eu tô on, tá, gente? Gente linda da minha vida. Prontinho. Vocês já viram no meu Insta, né? Já foram lá me acompanhar no Insta? Vocês já foram? Ó, no meu Insta tem vários Reels, tá? Ai, vontade de espirrar. Meu Espio tá indeciso, se ele vai sair ou não. Vai logo. Obrigada, Rui. Obrigada. Ficou muito feliz que você goste, meu patrão de coração. Obrigada. Ah, ô, pera aí. O que é isso aí, rapaz? Ei, tá levando um carro aí, tá vendo? Aqui, o Luiz Martins, sempre linda e barbeira, né? Tem essa parte. Ah, quem perguntou aí das estrelinhas, gente, as estrelinhas, elas me ajudam a pagar as contas, tá? Não só as estrelinhas, mas também, ó, gente, tem outras fórmulas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Grande. Aqui nós também tem o Pix pra transferência. Temos o... é Paypal? Fala? Acho que é, né? Também. São formas de ajudar a nervosinha, tá bom? É isso aí, ajudar a nervosinha a pagar as contas. Ah, sim, Rui, eu sei. Eu te sigo de volta lá, Rui? Obrigada, Rei Rei. Você é danado. É, Averson, acabei de explicar pra você, Averson. É isso aí. Elas me ajudam as estrelas, entendeu? É isso. João Batista, bom dia! Bom dia! Bom dia, João! Já tomou café? Quem tomou café, pega o café e vem tomar cafezinho aqui comigo, hein? Oi, Erismildo! Diretamente de Ceará, Fortaleza, hein? Tanta terra abençoada, meu querido Jesus, meu amor. Tá tudo bem? Deixa eu olhar, Rui. Vou dar uma olhadinha aqui. Agora mesmo, Rui, porque às vezes você me segue e eu nem sei, né? Rui... Rui Martins, né? Deixa eu ver. Tá Rui Martins lá? Rui Martins. Rui Martins. Vamos ver, Rui? Não, não tá aparecendo você não, Rui. É porque também não é com dois A não, né, Felícia? Tá com um A só. Oi, Ubaldo! Gente, vê isso, eu tô levando... Nossa, eu tô levando um carro, por isso que eu tô achando um negócio pesado. É Rui Martins mesmo que tá lá? Não aparece pra mim não, aí tem um monte de Rui... Aqui! Achei! Achei que eu recebi a foto, segui de volta. Aê! Agora eu sigo você, Rui, eu não sabia! Quando eu não sigo meus apoiadores aí, gente, o pessoal que me acompanha aqui é porque eu não sei, tá? Achei, Rui, achei você. Prontinho! Aí, Rui. Todo estilo aí, rapaz. Deixa eu voltar aqui. Ah, você me segue, né? Eita, menina, você tá olhando pra frente que eu fui seguir meu apoiador, rapaz. Ai, 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 dentro dá um minutinho pra nervosa seguir o meu apoiador, oxe! E aí, Antônio? Tá mandando, meu querido, chega mais. Então, Fui, agora sim tá resolvido. Agora, deixa aí eu dar meia volta. Ah, não vou pegar essa estrada de terra de jeito nenhum, vou nada. Estrada de terra nesse ônibus aqui? É, eu pedi pra não sair do canto. É isso, só isso mesmo. Oi, Antônio! Bom dia! Você é do Piauí? Seja bem-vindo pra... Seja bem-vindo. Falei, você tá falando tudo certinho hoje, né? Ai, minha nossa senhora. Ai, Jesus. Então, me segue até de baixo da armaria. Armaria? É, beleza, então. Ô, Raiposo, bom dia! Se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Bom dia, meu anjo. Tudo bem com você? Se a veste não, que a barbeira ajuda nervosa, nunca se acaba. Ai, gente. Obrigada, Raiposo, pelos compartilhamentos. Bom dia pra você e aí, Tati Foga. Oi, meu patrão. Bora, Rafael. Bom dia! Estou indo por Tupuranga. Tá vendo que não chega até agora, né? Pois é, acho que eu tô perdida nesse caminho, porque não tem conções, não. Ai, ai. Salve, Ronilson! Vem, Ronilson. Vem com a nervosinha. Bora para a frente. A Thalias Pereira também chegou. Vem aqui, Thalias. Quero uma conversa séria com você. Fala, Thalias. Oxe, mas o que eu fiz? Ai, gente. Quem é apoiador nervosinha, pode usar essas figurinhas aí no chat, tá? Tem um monte de figurinha da nervosinha. Inclusive, gente, eu falei que ia mandar fazer umas figurinhas. Até hoje eu mandei, né? Tem que mandar fazer umas figurinhas que sejam, tipo, entendeu? Figurinha. Ah, não me diga, Felicia. Como foi seu dia? Ó, o dia tá começando ainda. Tá ótimo. Por enquanto, tá ótimo. Eu espero que continue, tá? Ih, te posta, Luí. Tem que postar tudo pra gente ver. Isso aí, Luí. Vamos postar. Oi, próxima. Que isso, Fernando? Meu bem, eu sei que é de coração. Obrigada. Obrigada, Fernando. De coração. Fernando fortalece, fortalece, Zimontão. Obrigada, Fernando. Beijo pra você, meu amor. Muito obrigada pelos estrelinhos, tá? Ajuda muito a nervosa. Beijo. Bora, Fernando. Ai, ai. Fernanda, você é tome, meu querido. Obrigada mesmo. Quem me segue? Ah, beleza. Errei, errei. Perdonado, né, errei? Hoje é domingo e dia de acordar na hora da almoça? Hum. Pode ser, né? Se você pensar. Alô. Bom dia, Luí. Tudo bem? Bom dia, Luís Carlos. Tá beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Zé. Eita, turminha boa. Que fofinha hoje. Boa. Se a moça fofinha foi, beleza, obrigada. Segunda maior ponte. Sério? Posso falar pra gente ver o ruim? Eu sei, Mário. Eu vou... Vocês já estão bem, sigam, né? Nunca mais troquei? Não, mas eu queria mandar fazer, sabe, Mário? Mandar fazer aquelas figurinhas em desenho? Fazer uma felícia desenhada, sabe? Eu vou ver mais na frente. É verdade, verdade. Eu já, assim... O Raivos, quando eu trabalhava fora, eu trabalhava de segunda a sábado também. E aí no domingo eu tentava acordar à tarde, mas eu não conseguia. Então, sete horas da manhã eu não ia acordar no domingo, não. Era isso, né? Hoje eu já acordo cedo todo dia, então... Eu gosto de acordar cedo. Eu não lembro, gente. Sinceramente, eu não lembro a última vez que eu acordei tarde. Tarde, faz muito tempo, muito. É aí mesmo, você mora, Rui? Que legal. Depois você posta o que eu quero ver. Deve ser maior massa. Maior massa. Sim, aquele desenho, sabe? Que o pessoal pede para fazer e fala, cá, eu vou fazer. Eu vou mandar. Eu durmo que hora mais ou menos? Geralmente, Ricardo, eu durmo em média 10, 10 e meia. Olha, quando eu durmo meia noite, por exemplo, no outro dia eu fico muito sono, entendeu? É o que acontece, eu faço life um sono e não dá certo. Já aconteceu algumas vezes, né? Só que agora, eu estou sempre indo dormir umas 10, 10 e pouco, no máximo. No máximo, 10 e meia. Entendeu? Porque se não for, eu me acordo com sono. E aí, me acordar com sono não é bom, não, para fazer live. Porque eu fico com sono e eu não consigo conversar direito com vocês, entendeu? Então, é isso. Oi, Ricardo Albuquerque. Oi, Dressa. Tudo bem, minha linda? E aí? Jogando muito? Joguei duas, três, quatro, cinco, 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 cinco ontem à noite. E você? Tá jogando, Dressa? Tá de foco hoje, né? Danada. Oi, Angela Maria. Beleza? Não, sim, sim, Alex. Com certeza, eu durmo cedo. Eu gosto de dormir cedo. É melhor? Queria ser. Ah, Angela, mas... Ô, Angela. Ô, Andressa, mas é fácil, não é? É que o negócio é você acordar... Para você acordar às seis, você tem que dormir cedo. Você dormir, tipo, uma da manhã e querer acordar às seis e querer acordar de boa, assim, também já é complicado, né? Então... Nossa Senhora, Andressa, sério. Aí não dá não, né, mulher? Aí é complication. Oi, Gisele, tudo bem? Dorme quatro, cinco horas por noite. Eu acho que eu durmo sete. Seis ou sete. Ó. Não, sete eu não durmo não, mas seis eu sei que eu durmo seis. Obrigada, Ricardo. O que é? O que é isso? Obrigada, obrigada, Ricardo, de coração, por fortalecer a nervosinha com 25 estrelinhas. Obrigada, tá? De coração mesmo, ajuda muito. Tá jogando sozinha, Andressa. Menina, ninguém te convida para jogar. Essas suas amigas, né, que não te convidam para jogar. Ficam jogando só com não sei quem aí. Ah, é? Oxi, é mesmo, Rui? Que isso, menino? Sério? Eu fico com dor nas costas de ficar muito tempo sentada na cadeira. Vixe Maria, Raibuz. Aí dá não, né, meu bem? Ô, Andressa, você tá jogando sozinha. E a Tapedinha também tá jogando com você, não? O Joy, a Letícia também estão jogando com você, não? Mas é, Andressa, é que entendeu? Ai, ai, não vamos jogar com o Cadê aí. É sério, moleque, tá porque é, né? Fala, Andressa, eu sei não, Felicia, porque... Fernanda Luiz, obrigada por compartilhar, meu bem. Você é top demais. Obrigada, Gisele. Bora, gente! Você que tá assistindo aí na Nervosinha até agora e que tá aqui pela primeira vez ou não faz muito tempo que tá por aqui, taca o dedo no botão das estrelas e vê se tu tem 75 estrelinhas pra mandar pra nervosa, gente. É de graça. Vai logo. Anda aí, gente! Salve, Linilson! Salve, Josué! O quê? Ela tá trabalhando na escola agora da mãe dela? Gente! Olha aí, ela tá fadinha, tá danada! Oi, Gisele, oi, Rogério Pereira! Bom dia! Tudo bem? Andressa, danada! Pois é, Andressa! É assim mesmo, Ilê, mas é de temporada, né? A gente some, depois volta. Eu não sumi, né? Eu tô jogando aí, eu jogo de vez em quando. Mas é só nós partidinhos, né? Contar o número de partidas, assim, sabe? Ai, ai, ai! Já vai almoçar, Rui? Vai lá, meu querido! Obrigada pela presença aqui hoje, meu patrão. Obrigada pelo carinho e atenção. Obrigada aí. Você é top, patrão! Bora, Carlos Augusto! Tá bom, tô também? Meu almoço hoje é o mesmo de ontem, né? Que eu pedi ontem. Vamos ver se vai ser comível, né? Porque eu não gostei muito do almoço que eu pedi, não. Pedi naquele lugar lá. É porque tem duas... Tem... Tem dois que eu peço. Só que o último que eu pedi ontem não tava gostando da comida, não. Tava meio assim. Ó o Mário Lúcio Moreira ali, só no compartilhamento. Bora pra frente. Eu gosto só do outro, aí. Não, Reboso, é porque ele mora em Portugal. Lá já é bem uma hora, né, ô Rui? Acho que ele falou que era uma hora já da tarde. Não, gente. Ele mora em Portugal. Paciência, gente. O Rui não mora aqui, não. Ai, Jesus. Ih, rapaz. Cadê? Que isso? Oxe. Oxe. Oxe, o que é isso aqui? Ai, ai. Eu tô diferente? Ah, tá bom. Sim, sim, Reboso. Sim, sim, Ricardo. O Rui mora em Portugal. Se você cozinhar... Olha, Alex Silva, cozinhar eu sei. Agora me pergunte se eu gosto. Não. Não gosto de cozinhar. Não gosto nem pouco. Não faço questão. Na verdade, assim, eu também não faço comida. Eu compro. Por que que eu compro? Porque vale mais a pena. Onde eu compro, dá pra almoçar duas vezes. Então, eu comprei almoço ontem, comi ontem, vou almoçar hoje também. Eu não janto, entendeu? Então, é isso. Eu geralmente na minha janta é um lanche, um suco, uma coisa assim, bem de leve. Então, é isso. Vale mais a pena comprar. Além de não sujar nada em casa, ainda sai mais barato do que eu ir no mercado comprar coisa pra fazer. E aí também não toma o meu tempo, né? É isso. Oi, Paula Oliveira. Tudo bem com você, querido? Bom dia. Como está? Tranquilo? Eita, minha nossa. Bora, Dilson. Chega mais a Dilson. Bom dia, Ruth. Tá boa toda. Não, não gosto mesmo. Alex, não sou muito fã de fazer comida, não. Nunca gostei. Por mais que eu comecei a fazer almoço lá em casa, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, né? Porque minha mãe e meu pai trabalhavam e ficava eu pra fazer o almoço. Meu irmão Tobé era muito mais, era mais novo que eu. Então, eu sempre tive que fazer. Só que eu nunca gostei. Nunca. Fazia porque era obrigada, né? Fazer. Ai, Jesus. E aí, Diego Lima? Bom dia, Rogério Pereira. Chega mais aquele dia, sim, amor. Então, Rogério, você tem que ter um computador pra jogar esse aqui, tá? O Eurotrack é que eu jogo só pra computador, meu bem. Se você tiver computador, você pode comprar na Stream o Eurotrack, beleza? Que isso, menino? O Santa Elinha já chega falando que me ama. Olha, disse que me ama e me engana, né? Que amor é esse? Me conheceu ontem? Beleza, Rui, bom almoço pra você, hein, patrão? Vai lá, se der tempo, você volta. Eu vou até... Eu vou mais uma hora, mais ou menos. Uma hora e pouco, uma hora e vinte. Dá tempo se almoçar e jantar, se brincar. Ah, é mesmo, Anderson? Obrigada. Bora um pouquinho na câmera de dentro. Quem que gosta da câmera de dentro, se embora comigo. Oi, Kenil, tá bom todo? É, mas eu já não sei de dez horas da manhã também, ô, hei, hei. Mas isso vai ficar um tempo que eu nem lembro. É nada, Ricardo. Tu acredita que ele me ama, né? É claro que ele não me ama. Ele tá falando isso por falar, uai. Eu não acredito nem em ele. É ele brincando. Ele sempre fala isso aqui todo dia. Café da nervosinha acabou, França. E só outra agora, meu bem. Oxi, Cartu que não chama de fofinha. Oi, Cartu, já me acompanha lá no Insta? Meu Insta tá aqui fixado, tá? Sempre dezesseis mods num perfil só, não, né? Eu não sei quantos mods eu tenho, não. Mas eu tenho muitos. Obrigada, Ruth. Bora, Giovana. Eu sou danada. Sua danada, Valor e Goshi. Que isso, gente. Meu Insta tá aqui, meu amor. No comentário fixado? Tá fixado aqui. Felicia Pink. É só você clicar, já vai direto. Vai e volta, tá? Vai e volta. Ai, ai. Você prefere cozinhar, né, Alex? Quando minha mãe vier aqui pra dezembro, ela falou que vai fazer o almoço. Eu digo, ô, mãe, tá bom. Ela gosta. Minha mãe adora cozinhar. Inclusive, minha comida... Minha comida, perdão. A comida da minha mãe é uma delícia. A minha também não é ruim, não, gente. Eu só não gosto de fazer. É isso. É diferente. Oi, Gabriel, tudo bem? Como é que tá as coisas? Tranquilo, tranquilo? Obrigada, Ricardo. Vai lá. Depois você volta. Obrigadão. Ai, gente, olha aí, ó. Aqui não pode passar, não, hein? Curva aqui. Placa de aviso de curva. É curva sinuosa que fala? Meu prato preferido. Eu sou muito fã de lasanha, Ricardo. Eu sou muito fã de lasanha. Eu sou muito fã de... De empadão de franca tupiri também. Eu, assim, eu gosto de muitas comidas diferentes. Eu gosto muito de macarrão com sardinha. Acho que, assim, as minhas comidas preferidas eu seria uma lasanha. Lasanha com arroz. Empadão. Carne de panela com arroz e batata. E macarrão com sardinha. Eu acho que pra mim essas são as comidas melhores que existem. Eu amo que paixão. O resto, tudo bem. Eu como várias coisas, mas essas aí são as minhas favoritas mesmo. Eu adoro. Carne de panela é uma paixão que eu tenho, né? Oi, Matheus. Salve, viu? Tudo bem? Bora, Rogério. Salve, José. É, José. Lasanha é indispensável, né, meu bem? Ai, é bom demais, hein? Como o Mário sempre falou, que o prato preferido do Mário é prato cheio, né? Isso aí, Mário. Você tá mais que a certa. Ai, ai. Você nunca provou macarrão com sardinha, Ricardo? Tem que experimentar. Faz o macarrão bem molinho. Você sabe cozinhar, Ricardo Albuquerque? Se não souber, pede pro seu homem fazer pra você. Mas é melhor que você saiba. Tem que aprender. Não deixa as coisas só pra sua mãe, não. Faz o macarrão bem feitinho, molinho. Tá? Sardinha não é sardinha aquela... Sardinha tem que ser a sardinha de mercado. Sardinha de lata, sabe? Sabe aquela sardinha de lata? Compra duas sardinhas de lata daquela que vem com molho de tomate, que é melhor. A sardinha de lata de molho de tomate. Mas compra de uma marca boa, porque se não for o gosto, é ruim, viu? Pronto. Aí você faz o macarrão molinho. E na hora de temperar, você coloca... Primeiro você dá uma fritadinha na sardinha, né? Com óleo. E depois você... Coloca... Mistura com o macarrão. Coloca mais sal se precisar. Coloca mais molho de tomate. Faz bem mexido, sabe? Fica uma delícia. Nossa senhora, é uma delícia. Mas eu gosto do macarrão bem molinho, entendeu? Que ele fica molinho mesmo. É uma delícia. Com o macarrão menos molho também fica bom. É questão de gosto. Mas eu gosto do macarrão molinho mesmo. Eu faço na panela de pressão aqui. Eu faço o macarrão na panela de pressão. Aí eu escorro o macarrão. Aí eu pego a sardinha. E coloco dentro da panela de pressão. Frito ela. E aí eu faço o molho e misturo o macarrão, né? Aí fico mexendo, mexendo. Até que eu vejo que uniu os dois bem direitinho. E aí eu fecho a panela na pressão e desligo o fogo, né? Pronto, ficou uma delícia. Nossa senhora. Eu faço o macarrão na pressão já pra ele ficar bem molinho e rapidinho, entendeu? Uma delícia. Não, macarrão parafuso não, meu amor. O macarrão normal. O mais fino que você encontrar. Parafuso não. Pode ser aquele amélia, amélia, malha, sei lá. Não tem uma malha? O fino. Não compra aquele que é grosso não. Pode ser o grosso também se você gostar. Mas é melhor o fino. O mais fininho que tem. Sabe o que é bem fininho? Pronto, aquele é melhor ainda. É mais rápido e fica molinho. Nada, gente. Isso é uma comida bem fácil de fazer. É a mesma coisa de fazer um miojo. É facílimo, então. O mais fino que você achar. O lisinho e fino. Oi, Jota. Bom dia, tudo bem? Manoelite, meu querido. Obrigada pelos compartilhamentos. Beijo. Valeu de coração, hein? É nóis. E aí, Gustavo? Aí você faz aí que você vai gostar. Deixa eu ver se tu me seguiu aqui, né? Deixa eu te seguir de volta. Deixa eu ver. Segui você, tá? Seguindo você aí, rapaz. Pronto. Simbora. E aí, Gustavo? Tá bom todo, Gustavo? Você queria estar no escritório? Na frente do volante? Ah, meu bem. Então faz por onde, né? Até porque eu não comecei já estando aqui não, tá? Eu comecei lavando panela pesada numa cozinha de um... De um lanchonete. Então, você tem que passar pelas fases. Não é só chegar aqui e já tá tudo... Ok, não. Você tem que passar por todas as fases. Você viu, né, Mar? Bom dia pra você aí de novo, né, Rei Rei? O Rei dando bom de ele de novo? Mais menino danado assim, né? Bora, Milena! Bora, Rafael Pérez! Bom dia também! Seja bem-vindo! Bora que bora, turma abençoada! O Rei Rei tá aí, só conversando. E aí, Rei Rei? Ô, Rei, tô com calor no meu anjo. Mas aí eu não posso ir essa... É... Aí eu não posso trocar de roupa agora, não. Já vim com essa agora? Amanhã, ó, gente, amanhã eu vou vir com o ônibus rosa. Com o vestido rosa que eu ia vir hoje. Amanhã eu venho com as coisas que eu falei. Eu ia vir hoje com o vestido rosa novo que eu tenho. Não aquele que chegou ontem, Mário. O outro que eu usei outro dia, que ele tem umas... É todo rendazinho lindo. Todo de princesinha. Eu ia vir com ele, né? E de ônibus rosa. Só que aí eu... Simplesmente mudei do nada de ideia, né? Foi isso. Mas aí... Amanhã eu vou vir. Amanhã eu vou vir toda de rosa. Oi, Henrique. Bom dia. E aí, Renato Santos. Como é que tá o amanhã? Beleza? Oxe, que isso. Obrigada. Eu, Masterchef. Ô, Ricardo, tu experimenta e vê se fica bom, viu? Não sei se você gosta de macarrão molinho, mas é melhor pôr ele molinho. Gosto. Fica mais... Sabe por quê, Ricardo? O sabor fica mais gostoso, sabe? Pega mais o sabor quando o macarrão tá bem molinho. É... Ô, meu bem. Obrigada aí, tá? De coração. Muito obrigada mesmo pelas 85 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão. Mais 14 e nós chegamos nos 600. Obrigada mesmo, Ricardo. Valeu mesmo. Ô, Rei, tu fica rindo, né, seu danado? Ficou divertida a foto do... Como assim? Amanhã eu também vim de maquilagem, tá? Maquilagem de sempre. Lápis de olho, lápis de sobrancelha, sobrancelha, lápis, batom, né? Pronto. O meu kit de... O meu kit de live de todo dia. Delineador, lápis de sobrancelha e batom. Hoje meu olho deve estar bem pequenininho pra vocês. Vocês devem estar achando um pouquinho estranho também. Geralmente eu vim com ele todo... Todo desenhado de gatinho, né? Oi, Lara. Tudo bom, minha linda? Onde foi seu aniversário? Pá, feliz aniversário pesado. Teve festa, churrasco, bolo. Teve presente. Tem que ter, né? Aniversário sem presente não dá, não. Simbora. Oi, Antônio. Já acordou agora? Pera aí, Antônio. Acordou agora, rapaz. Isso é hora, Antônio? Ai, que susto. Ai, nossa senhora. Ô, Ricardo. O que é? A água chega a descer assim, pesando, entendeu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Eita. Aí, aí. O Ricardo mandou 18. O Fernando mandou 30. Então, vocês são tudo. São tudo meus patrão. Obrigada, gente. Gente, de coração aí, pelas estrelas. Ai, gente. Começamos, hein? Completamos os velhos de 600, né? E também já aumentamos. Agora eu vou passar as cintas, né, gente? Aqui, com 600. Eita, chegou a mais estrelinha, Matheus Alves. Obrigada, Matheus Alves. De coração. O Matheus chegou e mandou logo 75 estrelinhas. Obrigada, Matheus. Valeu, valeu. E vê se você também não tem 75, tá, gente? Quem nunca mandou estrelinha, às vezes, consegue mandar de graça. Aproveita que agora nós estamos vendo um desafio das estrelas. Vocês estão vendo que está aparecendo aí embaixo? Cronometrado, um desafio. Se a gente conseguir, aparece a comemoração bem legal na tela, tá bom? É isso aí, ó. Simbora. São 4 minutos. Rogério, obrigada por seguir. Tá vendo aí, né, Mário? Fernando hoje também está danado, menino. Obrigada, Fernando. Você é o cara. O cara que pensa em você toda hora. Ai, Jesus do céu. Fala, não acredito que ele está mandando uma dessa. Oi, Rogério. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigada por seguir, meu bem. Uai, Rogério, engraçado pra mim, eu já te conhecia, não? Parece que você acabou de me seguir. Que coisa. Salve também ali, ó. Pro Dan Ruei. Dan Ruei, chega mais. Ó, gente, depois vocês não esqueçam, tá aqui assinante. Quem tem o ícone verde aí, os assinantes, tem um grupo topzera lá no WhatsApp, tá bom? Assinante paga R$9,90 mensais. Cancela quando quiser, se não estiver satisfeito, tá bom? E quem é assinante participa do nosso grupo, tem figurinhas personalizadas aqui. Tem um monte de coisa legal, tá bom? É o pessoal aí do ícone verde. Esse ícone que o Mário tem, que o Rei Rei tem. É isso aí, ó. Lá vou eu passar por aqui, Jesus. Será que vai dar certo? Colocar na câmera de dentro? Já coloca um pouquinho, tá bom, David? Eita, nós. Bora passando aí, hein? Ela veio quente e eu tô fervendo. Ô, Mário, que não esquece que eu tô cantando, Mário. Dá um help aí, Mário. Ô, Denison, quanto tempo! E aí? Tudo bem? Gente. Ai, ai, tudo bem? Quanto tempo? Menino, Ricardo, já não sei mais nem pra onde, viu? Porque o negócio aqui tá roto. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu testar um negócio aqui. Porque eu não sei por que eu não peguei os passageiros até agora. Oi. Vamos lá. Vamos ali, vai. O negócio tá meio diferente aqui, rapaz. Tentando pegar os passageiros até agora e não consigo. Já tem duas horas que eu tô aqui, cara. Ai, senhor. E aí, Edilson, tudo bem? Bom dia. É, lá veio quente e eu tô fervendo. Que música é essa que eu não sei? De onde que eu tirei essa música? Não faço ideia. Mas eu tô cantando aí, né? Pô, isso viu, Denison? Eu tô cantando aí. O meu volante é o dia 29, Dionei. É o dia 29. Eu tirei o negócio. Eu tirei não, né? Eu cobri com o negócio aqui. Oi, Jaqueline. Oi, Jaqueline, né? E aí, Gatona? Tudo bem? Eu tô bem, Matheus e sei lá. E você, meu anjo? Peraí, peraí. Jaqueline, já ele vem cá, Jaqueline. Peraí, peraí. E aí, gatinha? Não, não tá não, baby. Eu acho que tá uns R$1.600, R$1.700, R$1.800. Eu não sei quanto é curta, não, viu? Quando eu comprei o meu volante, tem mais de um ano. Eu comprei com R$1.600 o volante, o pedal. O câmbio foi R$300. Tudo com frete custou R$2.000. Mas isso aí tem mais de um ano, né? Agora eu não sei se tá mais barato ou mais caro. Uma gatinha, né? Você viu? Tu viu, Jaqueline, que hoje eu esqueci a maquiagem? Deixei a maquiagem em casa, moleque. Mas eu tô em casa também, né? Na verdade, deixei a maquiagem lá no guarda-roupa mesmo. Esqueci de colocar. É isso. A nervosinha esqueceu a maquiagem e deixou em casa. Oxe. Eu esqueci das... Das maquiagens. Gente, eu tava de boa, né? Eu preparei toda a live aqui. Aí, eu olhei assim na câmera e falei Ah, eu não tô tão ruim do jeito que eu tô, não, né? Eu tô aqui do jeito que eu acordei, né? Ah, tá tão ruim, não? Aí eu apertei no play. Sei, sim. Eu vim toda de rosa, com a maquiagem bonita. Mas aí eu falei, ah, eu vou assim mesmo. É isso. Oi, Josimar. Tudo bem? Tu viu meu óculos, Josimar? Quase correu, né, Josimar? Quando tu viu, tu se assustou até, né? Mas é bom pra cobrir meus olhos pequenos, entendeu? Esqueci a maquiagem em casa? Em casa não, ali no quarto. Aí meus olhos estão meio diferentes. Mandaram eu colocar o óculos. Coloquei e tirei, né? Deixa pra lá esse negócio, né? Tô linda sem o quê? Sem pôr? Sem pôr o quê, menina? Sou galinha? Ai, Jaqueline, brincadeira. Sem pôr maquiagem, né, mulher? Tô ligada. Eu não quis, não. Oi, Josimar. Sucesso pra você também, meu querido. Tudo de bom, hein? Deus abençoe você grandemente. Se embora. Bora fazer barbeiragem aí, rapaz. Não, esse mapa não é dourado, não, Mário. Esse aqui é o mapa RBR. Errou? Errou. Tu combina? Ah, eu combino? Você acha? Obrigada. Obrigada. Eu comprei um vestido dessa cor. Só que ele ainda não chegou, Jaqueline. Se tu estivesse lá no grupo dos apoiadores, tu tinha visto os meus vestidos que chegou ontem. Coisa mais linda. Ou os vestidos bonitos que eu comprei, viu? Que chegou já, né? Eu comprei faz tempo. Inclusive, meu... A foto do meu cartão já tá... Já tá no vermelho. Ai, Jesus. Errou o mapa. Errou, Mário. Errou. Esse aqui é o RBR. Eu tenho 1,60m, Ricardo. E você? É 1,61m, pra ser exata. Mas eu falo 1,60m, porque eu acho que 1,60m não faz muita diferença, não, né? Mas é isso aí. Serasa. Menina, arrumaram e eu tenho mó medo de meu nome pro Serasa. Não mais vai nada. Ontem eu recebi uma notificação do Serasa e eu falei, valei, meu Deus. Esqueci de pagar uma conta. Aí eu fui olhar, não, meu score aumentou. Ih, uuuh. Pois é, meu score tinha baixado um monte. Aumentou 49 pontos ontem. Eu fiquei toda feliz, né? Porque tava baixando meu score do nada, sem eu ter feito nada. Sem nenhuma dívida acumulada, né? Aí... Oxe, Felícia, que isso, menina? Não tá trocando os pés aí, nem danada. Oxe. Eu jurei. Nossa, eu falei, meu, qual foi a conta que eu esqueci de pagar que colocaram meu nome no Serasa? Eu já fiquei assim, né? Esperta. Aí, quando eu fui olhar, era meu score que tinha aumentado, gente. Nossa, que susto que eu tive, viu? Falar pra vocês. Quem fala que tem 1,61m é porque tem menos. Não, eu tenho 1,61m mesmo. Eu falo que tem 1,60m. Nossa senhora, imagina, não tem como fazer empréstimo, não, gente. Eu tenho ajuízo? Hum, eu uso. Ai, Ricardo. Que isso, Ricardo? Tu me chamou de mim e tu tem quanto de altura, Ricardo? Vamos aí, altão. Vamos. Me diz, então, quanto tem de altura pra me chamar de mim, seu donado? Você não vai me chamar de mim aqui, não, rapaz? Tá de brinquedo, minha cara? Oi, Ricardo, não tem mim, gente. Mas que ousadia. Seu engraçadinho. O Mário tem 1,64m. O Mário ainda é mais alto que eu aí, Mário. Boa. A Katerin tem 1,65m, né? Ah, eu gosto da minha altura, gente, sinceramente. Eu não queria ser mais alta. Eu gosto da altura que eu sou. Eu não mudaria a minha altura. Pra mim tá longe, 1,60m. Sei lá, acho legal. Tô dividindo com o banquinho na cadeira. Beleza, Jaqueline. Ótimo vocês, né? Vocês adoram me zoar. Mas se tornar assinante meu, vocês não querem, né? Agora me zoar vocês querem. Agora vocês vão ter que pagar pra me zoar, viu? Esse negócio de graça tá dando certo. Não, eu tô ficando endividada. Não vou me zoar de graça, não. Não vou deixar, não. Paciência. Se for pra zoar, se torna pelo menos meu apoiador, né? Ah, que brincadeira, gente. Rei, tem 1,74m, hein, Rei? Pouca coisa mais alta que eu. Gente, olhando assim parece que... Eu tenho 1,60m, você tem 1,74m. Olhando assim parece que você é bem mais alta que eu, mas não é não. É quase nada de diferença. Acho que você tem a altura do meu irmão. Meu irmão é mais alta que eu, mas é pouca coisa. Quase nem dá pra notar. É, tem que pagar. Tem que pagar sim. Aí, o botão verde que tá aí do lado das estrelas. Eu quero ver vocês dois lá no meu grupo, tá? É, pra ontem aqui, ó. Vai falar pra vocês. Vamos falar que vocês vão... Vai faltar R$9,90 pra vocês. Gente, é R$9,90 por mês. Por mês. Você parece o quê? Ai, Jaqueline. Que conversa, mulher. Desde isso. Nome. Que isso, Mário? Tu tá brincando, Mário. Olha o que o Mário falou aí. Não. Beleza, viu, Mário? Não quero conversa com você, não. Não dá nada. Como é que eu vou mandar um cheiro pra tu, mulher? Eu posso mandar um beijo, um cheiro? Vou fazer com... Como é que eu mando um cheiro, gente? Eu faço assim, ó. É, se for, por quê? Não faz muito sentido, não, mandar um cheiro. Ai, ai. Falei que meu pé tá suando. Graças a menos. Não, tá dando certo, não. Oi. Tirei uma. Eita, nós. É, brincadeira. Eu não tenho chulé, não, tá? Ei, ei. Ai, Sim, mãe. É, mãe. Não é, não? E como é que manda um cheiro? Explica, então, gente. É assim, ó. Jaqueline, sua danada. Você para, meu. Ah, Jaqueline, tu quer me ameia? Vou pegar aqui, já. Dá um cheiro aí, já. Cheira. Cheira aí, vê se tá cheirosa. Tá assistindo? Cheira aí, minha mãe, gente. Cheira. Ai, ai. Não, deixa lá, não. Que isso? Eu não. Minha mãe é cheirosa. Eu sou cheirosa, minha mãe é cheirosa. Ô, se você sentir o cheiro do meu cabelo, você se apaixona, não. Nossa, meu cabelo é muito cheiroso. É sério. Tô falando sério, gente. Eu sou mó cheirosa. E aí, Gerson? E aí, Júnior? Bom dia. E aí, João Arthur? Vocês ficam rindo, hein, engraçados? Não, Mário. Não tira print isso aí, não, Mário. Não tira, não. Não faz passar vergonha, não, Mário. Não tira print, não, nada. Tá brincando comigo? Eu lavo meu cabelo um dia, assim, um dia, não. Não lavo todo dia porque dá trabalho, né? Vamos ser... Vamos ser... Compreensível. Nossa, que cabelo cheiroso. Ai, gente... Quem que é casada? Eu sou, não. Tô fora. Eu? De jeito nenhum, meu bem. Eu nunca nem vi. Vocês viram que eu postei reels novo lá no Insta? Hum! Eu vou ver uma coisa aqui. postado, postado, foi. Olha, eu olho no Insta enquanto eu tô aqui, gente. Vocês tão vendo um negócio desse? Vê se pode, vê se pode. Eu olho no Insta aqui. Oi, Eric. Oi, Eric. Tudo bem? Oi, Eric. Nova Deus, né? Vocês estão me zoando, ingressa, né? Ah, mas menino, isso não dá lucro, não. E aí, Manoel Borges? Olha, olha a tua foto no Insta. Olha a foto no Insta. Olha a foto no Insta. Tem sim, é quem é apoiador. Ai, quem é apoiador da Nervosa. Tem figurinhas. Vocês tão vendo? Pois é. Boa, gente. Ai, Catarina me mandando foto aqui também. Deixa eu colocar aí. Vou mostrar minhas figurinhas tudo pra vocês, tá? Pera aí. Deixa eu trocar aqui de perfil. Vai. Não tô conseguindo trocar de perfil não, mas menino. Ah, mas eu consigo mandar daqui mesmo também. Essa aqui, ó. Essa é boa. Olha aí, ó. E aí, Nelly? Oi, Isaac. Tudo bem? Tem um monte de figurinha minha aí, ó. Vocês podem ver. Olha essa. Oi, José. Tudo bem? Seja bem-vindo, Alice. Tá beleza? Oi, ei, ei. Oi, Rony. Tu tá rindo? A Catarina acabou de me mandar uma foto aqui. Eu falei assim, o... A intenção é ser engraçada mesmo, Jaqueline. É... Eu vou olhar se o Martin colocava alguma coisa lá no grupo e vi a Caterine me mandando foto lá do negócio que ela tá... A danada. Eita, nós. Eu devia... Poxa, eu devia ter pagado um açaí pra ela, né? Mas como é que eu ia mandar um açaí pra ela, Felícia? E aí, Sábio? E aí, José Santos, tudo bem? Uai, como assim? Você é casado, Denison? Que bom, né? Traz a sua esposa pra conhecer a live também? Uai. Eu não sou. De jeito nenhum. Eu tô em um relacionamento sério com o meu trabalho. É isso que eu sei. Oi, Sábio Ferreira. Bom dia, José Santos. Hernandes. O Nelly, ele chegou. O Nelly, tu também não já era seguidor, menino? Oxi. Cada um, cada um, né não? Açaí é bom, mas faz um tempão que eu não tomei. É porque a Caterine, ela tá lá no negócio e eu pensei... Ô, Caterine, compra um açaí pra você que eu te mando o Pex. Ou uma açaí pra tu assistir, mulher. Um calorzão desse que deve tá aí. É, esqueci de montar. Parabéns, Felícia. Parabéns, ainda bem que eu não falei nada. Salve, Ferreira. Bom dia. Tudo bem? Matheus, Marceline. Faz 12 anos que eu não... O quê? O que é isso, Mari? 12 anos que você não toma açaí? Tá de brincadeira. Por que, Mari? Não vendei na tua cidade, não? Eu tomei a última vez, deixa eu ver. Ano passado. Final do ano passado. Ah, mas vocês podem chegar aí, ó. Cheiroso. Na verdade, quem destrói é você mesmo. Não sou eu, não. Eu tô aqui. Tenho culpa de nada. Não tenho culpa de nada. Eu não tenho compromisso com ninguém. Quem tem é você. Um beijo. Ano passado é a última vez que eu tomei um açaí. Obrigado, Júnior. Ah, é verdade. Eu comprava aquele mercado mesmo, achava mal bom. Aí comprava leite em pó e dava bom. Boa, Anderson. Isso aí. Eu também tenho esse relacionamento sério com o meu trabalho. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, Ricardo. Sou paraibana, meu bem. Bora, bora. Bora, João. Bora, Pierre. Ah, Gilson, tá bom. Ah, Gilson. Ai, meu nariz. Não, eu sou paraibana. Eu moro em Minas. É diferente. Ah! Mas com certeza já tem o sotaque aqui de Minas, né? Já moro aqui em Minas tem 4 anos, né, gente? Então, tem como pegar o sotaque não, né, gente? Fala, Cleber Pinheiro. Tá, beleza? Menina, dá na pista certinho que é bom nada, né? Você prefere sorvete, Mário? Sorvete também é bom, né? Eu também gosto, mas faz muito tempo que eu não tomo um sorvete. Faz, tipo, muito tempo. É que, sei lá... As coisas... Gente, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito fazia de enjoar das coisas, sabe? Olha, eu não tomo açaí por quê? Porque teve uma época, ano passado, que eu tomei muito açaí. Eu comprava de potes. Acabava um pote e eu começava em outro. Aí, de tanto a tomar muito açaí... O que que acontecia? Enjoei do açaí. É a mesma coisa de hambúrguer. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comia hambúrguer toda semana, assim... Às vezes, duas vezes na semana, eu comia hambúrguer. Eu enjoei de hambúrguer. Não peço mais um hambúrguer de jeitinho. Eu não gosto mais. Eu enjoei, entendeu? Então, assim... Eu como, como, como alguma coisa. Mas chega uma hora que eu enjoo e não quero mais. Pelo menos por um bom tempo, né? É isso. É tipo, gente... Eu quero comprar agora um perfume pra mim, né? Que eu não tenho perfume. O meu venceu, pra vocês terem ideia. Só que aí eu tenho aquele medo. De comprar um perfume bom e não usar. Por quê? Porque eu enjoo do cheiro do perfume rápido. Eu comprei um, eu nem usei metade. Enjoo do cheiro e venceu. E aí? Como é que eu faço? Como assim, Ricardo? O que que só parece isso que eu não tô entendendo? Eu não entendi. O que que só parece? Hã? Pois é, Mari. Eu fazia isso. Oi, Lécia. Obrigada por compartilhar, viu? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Ele quer responder meus comentários. Ai. Não parece não? Ah, não sei. Eu acho que tem que... A coxinha... Última vez que eu comi uma coxinha... Tem mais ou menos aí um mês. Um mês e pouco. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Um mês, um mês e um pouco. Qual é o destino? Deixa eu ver. Botuporanga. Estamos chegando em Botuporanga. Agora nós chegamos. Oi, Julie. Oi, Lucas Cardoso. Tudo bem? Marcos Marques. Francisco Alves. Ilhese Santos. O que vocês estão falando de Minho de novo, gente? Seu Agenô. Bom dia, seu Agenô. Recado. Ai, ai, gente. E aí, Milton. Tudo bom? Não, eu preciso comprar um. Não sei qual. Até final do ano eu desci, né? Aí eu vou dividir em seis vezes, é claro, né? Até porque vocês estão ligados, né? Porque a gente divide em seis vezes. Então, esse é bom, Jacqueline. Qual o nome? Vai lá, ô Davidson. Um dia vençando pra você, querido. Vamos tomar açaí e bora? Se me convidar, vou. Vou nada. Vou não. Eu tô de dieta. Açaí, não. Seu Zomalbeck. Esse aí também é bem conhecido, né? É bom também. Sério, Jacqueline? Ih, rapaz. Ô, Jacqueline, você já usou aquele rosa? Tem escrito 212? 212? Mas é inglês. Eu sei que fala inglês, né? Não sei. É 212. Rosa. Do frasco rosa. Você conhece? Ele é bom? A fazenda? Ai, eu usei muito mesmo a fazenda, hein? Ai, eu usei muito a fazenda. Ô, meu amor. Coisa linda. Se não é minha patroinha, Jennifer. Patroinha não, é patroana. O nome dela é Jennifer Bertoline. Ô, minha coisa linda, maravilhosa da minha vida. Obrigada de coração. Mandando logo sem estrelinha. A moça mais legal do Facebook. Ai, que isso. Obrigada. Obrigada, sua linda. De coração, viu? Pela sem estrelinha. Como é que tu tá, mulher? Tranquila? Tá de folga hoje, né? Tu viu que eu esqueci a maquiagem em casa? Você não encontrou em casa? Não, se eu colocar meu cabelo ali que tava, aí é assusto demais, né? Imagina, gente, se eu coloco meu cabelo pra cima assim. Não, vou fazer isso não. Deixa eu assim ver que tá, viu? Ai, ai, não fica legal, não? Eu vou botar minha cabeça em volta, cara. Tomei a conversa? Obrigada, uai. Ah, hoje então é folga, né? Só de boa. Eita, nós. Que beleza. Chame de Minho ou não? O Ricardo, seu engraçado, você, né? Engraçadinho, me chamando de Minho. Muito bonito essa cara me chamar de Minho, né? Tá vendo o Betorline? Betorline. Betorline. Tão me chamando de Minho aqui, Betorline. Me defende, mulher. Tão me chamando de Minho. Eu tenho em 60. Também não sou tão baixo assim, não. Eu acho que eu tô na média. Sim, aparece na minha peça. Dá até pra anunciar, né? Dá pra anunciar aqui, ó. Gente, vocês podem anunciar aqui na minha peça, sim. Porque é que ela é grande mesmo, minha irmã. Vou mostrar pra vocês. Anunciem aqui, gente, ó. Pode anunciar. Ai, ai, ai. Dá pra colocar um anúncio bom aqui, viu, gente? Gente, se vocês quiserem ver o prezinho, tá? Se vocês quiserem, eu faço pra vocês o preço pra anunciar na minha peça, beleza? Gente, nem é tão grande assim, não. Só parece. Deixa eu ver. São quatro dedos. São quatro dedos certinhos. Não, não é tão grande não. Acho que o tamanho é normal. O brilho! Não, mulher. O brilho o quê? Deixa eu colocar de volta o meu cabelo, né? Não fica legal isso aqui. É, não. Pra cá. Pra cá. Eu acho que é esse aí, Francis. Eu não gosto não, menina. Você quer saber o cheiro que tem. Se é o cheiro bom. Esse perfume que o Francis falou aí agora, gente. É bom? Olha aí. Eu não combino não com o cabelo pra frente, nem amarrado, sabe? Eu acho que eu fico muito diferente. Eu vou passar pela frente desses caras que eles não saem de lugar. E aí, Anderson Chagas? Olha aí, ó. Esse aí que o Francis falou não conhece, gente. Ô, minha linda. Obrigada. Obrigada. Com mais dez estrelinhas. A Berta Line. Fortalece a nevoazinha. Mandando mais dez. E mais dez. Vamos, vamos. Vamos, chuva de estrela panervosa. Ô, patroa. Nessa chuva aí eu me molho com certeza, viu? Danada. Obrigada. Obrigada. Só que aí eu ouvi falar que esse perfume aí, ô, Francis, ele não fixa muito, né? Mas talvez eu prefira que ele não fixe muito. Porque eu ficar sentindo o cheiro do perfume, eu fico com dor de cabeça. Se eu ficasse só sentindo o cheiro do perfume, gente, eu fico com dor de cabeça. Patroa, saudade de você. Você veio aqui, foi um dia de ontem? Você veio aqui, foi um dia de ontem? Tá aí, Júnior, beleza? Pois é, sua agenda. Quer anunciar? Anuncia aqui, ó. É, só entrar em contato comigo, tá? Pra entrar em contato comigo, você manda mensagem lá no Insta, pra anunciar aqui, ó. Ai, ai. Só brincadeira, viu, gente? Estamos chegando aqui, gente. Já estamos em Foto Poranga. Depois de duas horas e meia, praticamente, a gente chegou em Foto Poranga. E aí, Matheus? Obrigada pelo elogio. Oi, oi, Clebson. Bom dia. Tudo bem? Júnior, Matheus, bom dia. Onde que é? Aqui. Oi, Dário. Bom dia. Tudo bem? Oi, Dário. Oi, Dário. Ai, Mananinha. Oi, Ricardo. Eu sei, seu Azinô. Tô brincando também, meu bem. Preocipe-te, não. Ei, todo pedido em casamento. Ai, minha nossa senhora, hein? Já falei pra você, gente. Eu tenho um relacionamento sério já com o meu trabalho, né? Então, é isso. Aí, agora foi. É playlist? Sim, essas músicas são autorizadas pela plataforma, sabe, Ricardo? Inclusive, eu tô com essa playlist há muito tempo. Vou ver se eu tiro um tempinho hoje. Vou ver se eu tiro um tempinho hoje pra... Baixar umas músicas novas aqui na plataforma, porque as que... Essas aqui já estão nossas. Entendeu? Ih, não tem mais aqui, não? Ai, peraí. Oxe, você está imaginando que conversa é essa? Você está... Nossa, que ela... Ih, você... Ah, é só que tem. Aqui não tem. Tem aqui, ó. Vamos lá em Santa Fé. Esse seu Azinô é todo engraçadinho, né? Tô te vendo, seu Azinô, danado. Tô por aqui mesmo. Acho que dá. Já falei, já falei. Tá me dando uma preguiça? Tá me dando uma preguiça, uma fome, assim? Eu vou, André, pra passar umas musiquinhas novas, viu? Porque essa playlist aqui eu já sei ela decorada. Já sei a letra das músicas já decorada, de tanto que eu já ouvi, né? Mas é isso. Ai, nossa. Vou ver se eu faço isso hoje. Você tem um animais de estimação? Eu tenho dois gatos? Eu tenho uma gata e um gato. A terceira gata sou eu. Eu tenho o Salenzinho e a Janinha. E eu sou a Felícia. Ai, essa Felícia é danada, né, gente? Vocês tão vendo aí eu? Toda, toda. Minha Nossa Senhora. Acho que eu tô aprendendo com vocês, viu? Esses meus papos aqui é culpa de vocês. Vocês ficam falando que vocês querem ser uns gatos também, né? Pra eu adotar. Aí eu, do nada, começo a me chamar de gato aqui também. É culpa de vocês. Principalmente o Beninho, que não tá aqui agora. Ele sempre manda essa aqui pra mim. Que isso, Matheus? Ô, Jaqueline, deixa eu te mandar uma pra você. Tu conhece aquela, aquela dupla de palhaço? O patati e o passazó? Beleza, eu mandei, eu mandei, eu mandei. Brincando, viu? Não, Matheus. Gostou, 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 gostou? Ai, ai, ai. Ai, gente. Ai, gente. Oi, José Daqui, tudo bem, patrão? Como está você? Agora eu vou mandar uma pra você, Ricardo. Você sabe qual é o meu hotel favorito, Ricardo? Você sabe qual é o meu hotel favorito, Ricardo? Responde aí. Senhoras e senhores, dona. Obrigada pelo compartilhamento. O meu hotel favorito é o teu lado. Gostou, gostou, gostou. Essa eu vi lá no YouTube do Insta. Eu acho que é alguma coisazinha. O seu lugar, sabe qual é o meu hotel favorito? O teu lado. E a do patati, do patati, passa zap. Eu também vi o do patati, o pata zap, passa zap. Eu vi aqui no Facebook mesmo. Eita, mentira. Eu não conquistei ninguém, hein. Eita. Eita, olha o Marcos aí, gente. Ixi, Maria. Brincadeira, gente. Eu não estava mandando cantada pra vocês, não, tá? O Marcos chegou. Não posso mais mandar cantada, não. Pera aí. Brincadeira. Essa foi top. Gostou, gostou, gostou? Ô, meu amor, e aí? Já se consultou? Eu estou de certo? Vocês viram, né? A nevozinha aí, quando inventa de mandar uma, manda bem. E cara está rindo até agora. Ai, Jesus, gente. Vocês gostaram? Falei. Manda essa daí que... Ô, Ricardo, manda essa pra gata, entendeu? E você também, Jaqueline. Manda essa pra gata também, né? É isso. Chega nela e... E pergunta o passo usado. Ai, minha doce senhora. Não tem mais, não. Eu já sabia essas duas. Oite, sem mais não, mãe. Olha a sua agenda. Hortelã, menino? É o teu lado? O negócio é hortelã? Chega na gata e manda essa aí que ela vai ficar caidinha pra você, Jaqueline. De novo? Que isso, Marcos? Ota, injeção, meu bem. Poxa. Você está bebendo água, Marcos? Deve estar sem beber água. Vai mandar, né, Jaqueline? Aí depois sumi e manda o print, se deu certo ou não. Ai, se eu mando essa pra qualquer gata... Ai, que por quê, Ricardo? Por quê? Ah, tu vai mandar pra mim, Jaqueline? Então, Jaqueline, aí eu já te falei, Jaqueline, esse papo aí, rapaz. Manda pra mim não, mulher. Manda pra gata. Outra gata. Sem ser eu. Ai, ai, ai. Se vocês começam com esse papo aí, aí eu entro no papo e vocês ficam aí, né? Agora aguenta. É, bom mesmo. Bom mesmo, Marcos. Eu também estou de olho em você, ó. Estou de olho em você. Pode se cuidar, viu? E aí, Jaqueline? Ah, Matheus, pelo amor do senhor, né, meu bem? Tu mandou uma dessa mesmo? Bora, Marcos Roberto. Caso de brinquedo. Eu já falei que eu não enluto ninguém, né? Vocês ficam só. Eu já falei, Jaqueline. Eu lembrando de fazer esse aqui agora, um pinópolis pra mim. Nossa, você viu, né, cara? Tem um cara aí que está só mandando uns testes, então. Cara, cara. Oi. Ai, que susto. Negócio, fechou aqui sozinho. Pera aí, gente. O ônibus deve estar voando aqui, ó. Foi mal. Fechou aqui o negócio. A música reiniciou e fechou ali a aba. Fechou, não. Na verdade, abriu. Esse é o problema. Abriu e saiu da tela aqui. Eita, Jesus do céu. Não diz nada. Bom dia, Marcos. E aí, tudo bem? Olha o Marcos oficial mandando um rol de vence aí. Cuidado nesses rol de vence aí, Marcos, que eu já tenho uns cinco pedidos pra te fazer, viu? Digo nada pra você. Oi, Mayara. Danada. Ô, patroinha linda, maravilhosa da minha vida. Pera aí, pera aí, freia, freia. Beto Line. Beto Line. Obrigada, minha linda. De coração, com mais 30 estrelinhas. A Jennifer, Beto Line, fortalece a nervosinha. Obrigada, minha linda. Abençoada. Cê, tá boa, hein? Desculpa nada pra vocês. Simbora. Ai, Matheus, inovar não, Matheus. Pelo amor de senhor, para com isso. Ô, Marcos, foi quase, hein? Ó o Naldo chegando aí. Bora, Naldo. Bora, bora. Mano, esse cara... Eu já falei, ô, Matheus, para com isso aí, meu. Para de esquecer esse texto. Não tem um pingo, cara. Tá vendo, né, Jaqueline? Tá vendo aí, né, o Ricardo? A Beto Line também já não aguenta mais. Óbvio. Aí, Matheus, manda o Rolzinho para ver se vai dar certo. Manda o Rolzinho para ver se vai dar certo. Talvez o Rolzinho para dar certo. Oi, Reginaldo, tudo bem? Digo nada pra você, Marcos. Eu digo nada pra você, fofinho. Fofinho. Ai, gente, pera aí. Nossa, a Catrini fica mandando áudio pra mim. Até parece que eu posso ver áudio agora, né? Essa danada. Tenta de novo. E aí, Reginaldo? Para de me chamar de mim, meu. Ó o Fábio aí. Vem cá, Fábio. Faz tempo que eu não vejo o Fábio. Ou vontade de comer um empadão. Uma pizza assim. Um creme de brule. Nossa. Você acha, Jaqueline? Obrigada. Obrigada. É isso. Chega mais ali o Eder. Ainda sem maquiagem, né? Tu tá vendo hoje. A nervosinha hoje... Amanhã eu vou vir toda bonita, Jaqueline. Tu vai ver. Amanhã eu vou vir toda de rosa. Amanhã eu vim com o que eu ia vir hoje, só que aí eu mudei. Oi, Vitor. Já vai, Ricardo? Amanhã eu tô de novo, tá? No mesmo horário. A partir das oito. Ó. Beijo, Ricardo. Até a próxima. Muito obrigada pela participação, tá? Seja sempre bem-vindo. É, amanhã eu vou vir de Pantera cor-de-rosa. O Marques não desiste do Hall de 20, né? Ah, Marques. Daqui a uns dois anos tu tira esse 20 aí, tá? Até parece. Para de me chamar de vinho! Quem chegou ali foi o Robert, mas eu não falo nada. Falo nada pro Robert ali. E aí, creme de brulê? Vem cá. Chegou o meu creme de brulê. Mas eu não tô com sono não, rei, rei. Eu tô com fome. Almoço já tá ali, mas eu queria comer outra coisa. Eu queria comer um empadão. Mas eu acho que não vale a pena eu comprar um empadão, não. Porque almoçar empadão uma vez, tudo bem. É porque o empadão ele dá pra comer muitas vezes, entendeu? Porque é muito grande. Aí, não adianta não. Eu gosto muito, mas não vale a pena. Ele é muito grande, hein? E o menor que tem é 40 reais. Quero também não. Caro, paga demais. Se for, tipo, tivesse um de 20 reais, aí eu ia pensar, no caso. Até tem um de 20 reais lá, mas é muito pequeno. Aí também não adianta não, né? Hum, 20 reais um negocinho desse tamanho, eu dou uma murgina, acaba. Aí também não adianta. Eita, que isso, seu agelô? Como é? Meus olhos são cor de mel. Ai, lindíssima, velha rainha. Seus lábios são como lindíssimos diamantes. Diamantes, seu agelô? Lábios de diamantes? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu olhar isso aí, irmão. Deixa eu olhar aqui. Eu até fiquei assim, confusa. Nunca vi diamante dessa cor. Seu agelô? Pera aí, pera aí. Seu agelô? Pera aí, pera aí. Mas, mesmo assim, eu agradeço pelo carinho, viu? Oi, oi, Iago. Tudo bem? Chega mais? Eu digo, é nada, né? Mas, lábios de diamantes foi bom, viu? Se fosse dente de diamante, assim. Mas, meus dentes também é amarelaço. Meus dentes são amarelos, hein? Parece, sabe milho? Milho assado? Milho assado não, Felícia. Assado não, né? Cozido. Sabe aqueles milhos que vêm lá? Parece meus dentes, amarelão. Mas, é isso mesmo, meus dentes. Sempre foi amarelo, tá? Sempre foi amarelo. Fazia o quê? Tirou um rol, ô Marques? Ai, ai. Aqui, ô Marques. Manda com assim, ó. Manda assim, ó. Assim com o coração, pra ver se vai dar certo o seu rol. Bom dia, creme de brulhê. Tudo bem? Uai. Oi, mana. Nossa, eu falei que tinha mandado um link até hoje, né? O patrão Pocuste tá aí, meu amor. Meu amorzinho. Coisa lindo da minha vida. Tô iludindo ele agora, né, gente? Olha aí, tá vendo? Será? Eu diga nada. Bora, Matheus Lima. Esse aqui é o Aerotruck, a água. A Yuna e a danada também, barbeira do Aerotruck. A natura de presente. Pra vocês desgatar, é só vocês clicar aqui, gente, ó. O botãozinho verde aqui desse lado, ó. Aqui, ó. Eita, meu dedo mexendo aí. Tá meio engraçado, não tá? Botãozinho verde ali embaixo. Feijoada. Marcos, obrigada. Vou mandar uma assinatura de presente. Obrigada. E o Anderson, que mandou 50 trilhinhas. É mesmo? Aí, a Lúcia. Foi a Lúcia que ganhou mesmo. Oi, Lúcia. Sua linda. Obrigada por resgatar a assinatura. Aê, deu bom, deu bom, deu bom. A Lúcia já ganhou três assinaturas aqui. É a terceira assinatura de graça que ela ganha. Obrigada, minha linda, pela presença. De coração. Obrigada, Marcos, por mandar a assinatura. Ajuda muito. Calma esse. Não teve notificação pra você, não? Exclamação notifai, Anderson. Vê se a tua notificação não tá ativada. Patroa Jennifer Bertoline. Obrigada, gente, de coração, pelas 36 linhas. Um dia bem só pra você, minha querida. Descansa hoje, né, que é a tua folga. E até mais, hein? Lindona. Obrigada. Acho que agradeço a todo mundo agora, né? Aí, Anderson, você dá uma olhadinha, tá? Confere se tu tá com a notificação ativada, às vezes tu não tá. Digita exclamação notifai pra ver. Ai, Jesus, cadê o jogo? Não foi dessa vez, né, Fernanda? Quem sabe amanhã, talvez. Pra que lado que é, meu Deus? Foi a Lúcia. A Lúcia já pegou, gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, meu amor. Coração mesmo. Dia da mãe, tá? Ah, é? Uai. Então, não sei. Às vezes acontece, tá? Não tem o que fazer, então, não. E então, Anderson, tá de roga hoje? Essa hora por aqui? Mas sua folga não é só semana que vem ou é hoje mesmo, tá certo? Maranãi, que calorzão. Gente do céu, hein? É, ficar com essa blusa aqui de manhã é uma coisa, né? Agora uma hora dessas já há 11 horas. É, minha nossa senhora. Ainda bem que já tá dando três horas ali de live. Porque eu não tô aguentando. A gente quer voltar daqui, não. Oi, Sandy. Tomar café agora? Eita, mulher. Já tô pensando no almoço. O café já desceu faz tempo, viu? Aí, ó. Achei que já tinha um ano. Faltando alguns dias, então, pra um ano? Ô, Marques. Ah, é a hora do almoço. Mas hoje tá mais tarde, então, sua hora do almoço. Geralmente é nove, não é? Você trocou com alguém. Tô vendo, hein? A blusa tá quente, Saldana. Porque eu tava... Eu tinha dormido com ela, entendeu? Só que aí eu inventei de começar do nada, né? E aí eu não troquei. Ai, agora tá calando. Tá mais frio como tava de manhã cedinho, não. Ô! Hoje de manhã cedinho, né? Eu acordei com barulho, né? Aí eu olhei pela janela. Tinha um cara dando umas mochiladas no outro cara. Lá embaixo. Aqui embaixo. Aqui na frente mesmo. Eu acho que ele tava tentando assaltar o cara. Aí o cara deu umas mochiladas nele e ele correu. Pois é. Peguei essa cena hoje de manhã cedinho pra eu falar pra vocês aí como é que eu vou fazer uma caminhada. Vou mais nada. De jeito nenhum. Mó perigosa. Se eu vou aqui. O pessoal assaltar direto aqui na rua. Vou não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí eu acordei com o cara levando umas mochiladas. Ouvi o barulhão altão, né? Aí fui olhar pela janela e o cara correndo atrás do outro com a mochila. E dele umas pancadas, viu? Dele umas pancadas. Falta um pouquinho mesmo, né, Jonathan? Ah, é de nove a dez. Entendi. Pera aí, gente. Eu passei uns comentários aqui. Ferrei, tá rindo. Ô, Anderson. Ô, Anderson, tu mora onde mesmo? Na Paraíba? Seja bem-vindo de novo. Você aqui é de Cuité? Eu sempre esqueço, Anderson. Você é de Cuité? É isso mesmo? Nossa Senhora. Vai quebrar o volante desse jeito. Hum, mulher. Mas não adianta não, Lai. Vou nada. Eu não ando a pé aqui, não. Nossa, eu vou lembrar que eu fiz uma caminhada e eu... Nossa, eu vim ali assim, por trás, sabe? Dei a volta por trás, não. Onde... Onde não tem, tipo... Faz nada. Tudo fechado. Nossa. O que é que eu fiz? Eu faço mais não. Vou nada. Ai, capina grande. É que tem alguém que é de Cuité, só que eu não sei quem é também, não. Esqueci. Ah, Anderson. É que eu esqueço. Desculpa. Anderson, o outro... Ah, mas é perigoso. Eu não vou reagir a assalto, não. Entendeu? Então, por isso que eu nem saio. Não saio, não. Deixa eu ir pra cá. Nossa, eu tô errando o caminho todinho, gente. Peraí. Estamos indo pra onde? Vixe Maria, essa aqui é pra longe. Mas não vai dar tempo de terminar, não. Essa aqui é lá pra São Sebastião. São Sebastião é região... Litoral, né? Litoral de São Paulo. Ih, vai dar, não. E somos a 737 quilômetros. Porque a gente tá aqui em MS agora. Não, é MS? Acho que é. E aí, Marinho, beleza? Nossa, altas curvas. Ah, se não é a Tamiris, se o ônibus não chegar aqui, ela chega na hora, né? Tô de olho em você, danada. O que que tu tava rindo do meu Reels ontem, Tamiris? Eu vi, sua engraçada. O que que você achou engraçado, sua danada? Eu vi você lá, hein? Quando eu vou levar minha namorada pro ponto de ônibus, assim... Ah, é? Ah, entendi. Essa ideia é corajosa, viu? 4 da manhã? Mas tu não leva... Tu não leva celular nem nada, né? Tu riu da minha roupa! Por quê? Tava esquisita? Tava esquisita a minha roupa? Ah, talvez eu não tenha um bom gosto pra roupa, não, né? Não, parecia normal. O que foi? O que que você tava rindo da minha roupa? O que que você achou engraçado, sua engraçada? Vem cá, vamos ter uma conversa séria. Qual é? Minha roupa tava normal, uai. O quê? Como assim, Tamiris? Por que que você tá falando isso? Porque tava longa? Não entendi, foi nada. Não entendi, não. E aí, Zé Antônio, beleza? Entendi, não, Tamiris. Me explica mais sobre isso. Ah, tá, entendi. É, pelo menos você não tá com o celular, né, na volta. É melhor? Ai, ai, meus amores. Bora, bora. Eu tava parecendo um homem. Não vou te reconhecer, Tamiris. Não tô entendendo nada que você tá falando, não, tá? Eu não entendi. Eu acho que a Tamiris, ela, ela deve ter passado o início hoje. É isso. Eu não entendi, não, Tamiris. Não, ó, eu quero conversar com você, não, Tamiris. Depois dessa eu vou até colocar meu óculos pra não ver ninguém. Não, peraí. Que linda, né? Oh, peraí. Esse negócio não é, não. Ficou contato, né, de óculos? Que linda. Ai, eu tô parecendo o quê? Um passarinho sem asas. Enxergo nada. Eu não tô enxergando nada aqui, ó. Ah, de amor, né, Tamiris? Procurou remédio na vida. É sério, gente, eu não enxergo nada com esse óculos. Eu não sei se é porque ele foi muito barato. Ah, Leandro, beijo. Sei que você não veio hoje que tá ocupada, tá? Não, nem se preocupa. Eu sei que você não pôs mesmo, que hoje é dia que você fica ocupada aí, né, meu bem? Se preocupa, não. Beijo, gente. Deixa eu ver onde é que eu vou mandar o meu aqui, rapidinho. Eu só vou mandar aqui, amor. Ótima tarde pra você também, Leandro. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Tudo mundo. É sempre um prazer, um honra estar aqui com vocês, tá? Que fique claro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.